Olá, me chamo Alexandre Silva, nasci no interior do estado, município esse chamado de Primavera. Quando completei dois ou três anos, passei a infância em Belém e na minha pré-adolescência sempre retornava nas férias ou em datas comemorativas para esse interior. Nesse tempo, nas férias, em Primavera, não tinha celulares, muito menos tablets ou qualquer aparelho eletrônico que pudesse prender a atenção das crianças e dos jovens. Então, eram brincadeiras o tempo todo e o dia todo. Quando chegava alguém da capital, sempre tinha aquele momento de reunir os amigos e parentes nas rodas de conversas. Eram histórias, contos e lendas. Sempre se ouvia falar das matintas pereiras que ali apareciam, lobisomens e pessoas que viravam porcos. Diziam que eram gente que leu o livro de São Cipriano e fizeram seus pactos e até escapavam da morte em lutas com facas e terçados com seus desafetos. Uns diziam que tudo não passava de venda, só para meter medo na gente na hora de dormir. Porém, no ano de 1998, quando eu completei 16 anos, fui morar de vez com a minha avó em Primavera. Por sinal, já era um município bem desenvolvido em alguns aspectos mediante a muitos lugares do nosso estado do Pará. Em 1999, entre os meses de março e abril, no chamado tempo da quaresma, época entre o carnaval e a Páscoa, onde, no interior principalmente, os que são bastante religiosos, respeitavam muito esse período de 40 dias. Ninguém se mete em festas ou anarquias até chegar o domingo de Páscoa. E nesse tempo, eu fazia parte do grupo teatral da paróquia de São João Batista do município e estávamos ensaiando há mais de um mês para apresentar na Sexta-feira Santa a peça Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Essa peça era apresentada uma vez ao ano, toda personalizada com trajes de época. Em uma bela terça-feira survosa, antes de irmos para o ensaio na casa de um dos diretores da peça, eu estava reunido com alguns amigos na próxima Igreja Matriz, às 5 horas da tarde, e combinávamos de ir para o ensaio juntos, cada um em sua bairro, pois a casa do diretor ficava bem afastada do centro, quase em uma outra localidade, ao lado de um garapé. Finalizado o combinado, passam os amigos nossos com mais idade e falam assim Olhem bem, hoje é dia dela, hoje é terça-feira. Eu, sem entender o porquê, perguntei aos meus amigos que moravam lá há mais tempo, onde eu estava exatamente os seis meses morando ali. E eles me disseram, toda a época de inverno que coincide com a quaresma, nas noites de terça-feira, muitos moradores do município ouvem ela assobiar. E eu, tudo curioso, perguntei, era quem? Na hora, um olhou para o outro e disseram, ele não sabe? Vocês ainda não disseram a ele? Disseram o quê? Indaguei novamente. Aí, um amigo, por nome Joel, e outro chamado pelo apelido de Quinha, me relataram. Todas as noites, de terças-feiras à meia-noite, no período da quaresma, no inverno, muitos ouvem assobios de Matinta Pereira, em cima de suas casas, quintais e janelas. E outros diziam só ouvir de longe. E eu, ao ouvir tudo aquilo, comecei a rir e desdenhar. Isso é besteira da cabeça do povo. Isso não existe. Uma coisa é certa. Mais do que Deus, ninguém é. E tem mais. Isso é falta de reza e falta de fé. Eu, jovem, sem muito conhecimento no assunto, fiz um pré-julgamento. Porém, um dos amigos disse assim. Alexandre, tu tá certo em mais do que Deus, ninguém. Mas, amigo, abaixo de Deus, nessa terra, ficou muita maldade e coisas sobrenaturais que nem mesmo o homem ou a ciência pode explicar. Então, se fosse tu, ficava mais esperto ao falar de algo que não conhece. Após ele dizer isso, eu fiquei pensativo. Dali, saímos cada um para sua casa. E no horário combinado, às 20h, nos encontramos na praça. E de lá, fomos à casa do diretor. Fizemos os ensaios. Depois, ficamos confeccionando nossos trajes e acessórios. Em dado momento, olhei para o meu relógio Cássio Digital da época. Que, de hora em hora, ele apitava dando a hora marcada. Era 23h45. Então, nós se despedimos de todos. E, ao sair da casa, foram abrir a porta exatamente às 11h58 da noite. E, na hora, o diretor gritou. Ei, cuidado com a Martinta Pereira. Já vai dar meia-noite e hoje é terça-feira. Eu e meus três amigos, cada um em uma bicicleta, olhamos um para o outro e seguimos. Eu ri e falei. Foi só para tentar assustar a gente. Nos afastamos em uma certa distância, ainda na mesma rua com uma pouca iluminação. E, assim que passamos em frente de uma casa com descampado em volta, o meu relógio apitou. Era meia-noite. Nisso, ouvimos um assobio. No mesmo instante, certinho, em cima de nós, foi bem alto e agudo. Que eu e meus amigos olhamos um para o outro e ficamos, tipo, quase uns 30 segundos paralisados. Tentamos falar através dos olhares até que, enfim, a voz saiu. Tu ouviu? Tu ouviu? E todos balançaram a cabeça com um forte sim. Outra subiu, mais alto e mais forte. Nós se rogamos de novo e botamos força no pedal para fugir. Mas as bicicletas não saíam do lugar, como se fossem seguradas com uma força invisível. Ficamos emparelhados lado a lado. E, assim, quando ela terminou de assobiar, as bicicletas soltaram. E foi perna para te quero. Pedalamos tão forte e tão rápido por dois quilômetros que, em menos de um minuto, chegamos no terminal de ônibus. Já quase no centro da cidade. Numa área urbanizada, asfaltada e iluminada. Paramos e tomamos fogo. Tinha um amigo nosso que ficou tão assustado que quase desmaia e a pressão baixou. Eu fiquei mais branco que a neve. Já o outro teve até febre. E, daquele dia em diante, nunca mais em minha vida, eu disse que não acreditava em algo sobrenatural. Eu não vi e nem quero ver. Só a experiência de escutar o assobio da bicha não recomendo a ninguém. Nem tentar brincar, nem que seja por curiosidade. Uma boa noite. Olá, eu me chamo Janete. Tenho 58 anos e essa história aconteceu comigo lá em uma cidadezinha do interior do Maranhão. Lá nas bandas de Anajatuba. Naquela época, eu era moça velha e morava com meus avós. Minha avó sempre foi uma senhora de muita fé e acreditava em várias crendices e lendas populares. Meu avô também era aquele senhor bruto, que trabalhava em sol quente para poder trazer o sustento da família. A gente morava em uma casa simples, feita de taipa e piso de barro. Ao redor, era apenas mato. Tinha uma mini horta para o nosso próprio consumo. E tinha também um riacho ali por perto, onde eu e meus primos sempre tomávamos banho. Aquele dia, eu não sei o porquê, eu havia acordado arretada, com bastante fome. Acho que eu comeria até um boi. Quando levantei, senti aquele cheirinho de café fresquinho no ar. Logo me animei e fui correndo para a cozinha, onde não tinha muitos móveis. Era um fogão a lenha, uma mesinha simples e alguns tamboretes. Minha avó havia feito bolo de cenoura. Como vocês sabem, comida de avó não tem igual. Eu comi tudo o que via pela frente. Minha vega disse que eu estava esfomeada demais e que ela parei com calma, para a barriga não ficar doendo. Eu apenas ri e logo senti que alguém estava me observando. Mas nem meus primos ou os meus avós estavam me olhando. Achei estranho, mas pensei que fosse coisa da minha cabeça. Depois de almoçar, fui ao riacho. Minha avó iria lavar a roupa e eu iria ajudar. Não tínhamos água encanada, por isso nossa fonte de água era o riacho. Minha prosa com minha avó estava muito boa. Já estávamos conversando sobre um garoto que eu havia conhecido em uma seresta. Enfim, depois de lavar sacos e mais sacos de roupas, tomei um breve banho no riacho e senti novamente que algo me observava. Procurei ao redor, mas não vi nada além de árvores, mato e água. Voltei com as roupas muito pesadas e estendi todas no varal. Eu percebi novamente essa sensação, a sensação de estar sendo vigiada. Mas de novo, quando eu procurava, não via nada. Na parte da tarde, lá pertinho da boca da noite, minha avó sempre nos reunia no alpendre de casa. Sentava todo mundo no chão de barro e ficávamos quietos, escutando as histórias e causos que ela já havia vivido pela região do Maranhão. A gente ficava encantado, mas também com bastante medo. Se quiser, eu posso até trazer as histórias que elas nos contavam. Naquela tarde, não foi diferente. Foi causos que arrepia até o mais corajoso dos homens. A noite já havia caído e a prosa sobre lendas do folclore continuava. De novo, aquela sensação de estar sendo observada e com o cair da noite, tinha ficado mais sinistro. Confesso que até me deu medo. Eu me levantei e fui ajudar minha avó a preparar a janta. Não queria ficar lá fora com aquela sensação estranha. Então, apenas meus primos e meu avô ficaram lá proseando. Hoje, seria cuscuz com tripa frita, que na época era minha comida favorita. Então, com certeza, eu comeria agindo necessário. Depois de tudo feito, me sentei na mesa e comecei a comer. Mas eu comi muito, muito, muito mesmo. Eu já estava no meu terceiro prato. Meu avô, carrancudo como sempre, porém sempre havia um tom de brincadeira. Ele olhou para mim e disse assim. Ei, Janetinha, coma demais não. Senão a pisadeira vem te visitar. Ele falou com um tom de brincadeira. Mas eu confesso que fiquei com um pouco de medo, pois eu sabia pouco sobre isso. Aliás, eram apenas crenças do povo antigo. Mesmo escutando ele falar aquilo, eu ainda comi. Botei os três pratos de cuscuz para dentro e, quando terminei, fui lavar a louça lá do lado de fora. A gente pegava a água do riacho e deixava nas bacias para quando precisasse. Enquanto lavava a louça e relaxava com o som de grilos e coaxados sapos, o vento frio da noite corria pelo ar e bagunçava meus cabelos, me fazendo rir feito uma boba. Até que, novamente, eu sinto alguém me olhar. Dessa vez, eu sentia que estava mais perto de mim. Sorte a minha que estava quase tudo lavado. Então, me apressei e entrei para dentro de casa. Fui me deitar, já que não tinha muito o que fazer. Como eu era a única menina ali, eu tinha um quarto só para mim. Era bem pequeno, mas era perfeito. Tinha um colchão no chão e uma banquinha onde eu guardava minhas roupas. No tempo, ali, não tinha energia elétrica. Então, eu deixava um lampião aceso do meu lado. Como éramos um povo do interior, a gente sempre dormiu cedo. E dessa vez, não foi diferente. Logo, peguei no sono, dormindo de barriga cheia e satisfeita com meu dia. Mas, ainda, pensativa sobre aquela sensação. Até que, no meio da madrugada, eu acordei escutando alguns arranhados nas taipas. Achei que fosse algum bicho do lado de fora. Eu senti uma energia muito pesada. Achei que fosse o sono. Eu não dei muita importância e fui dormir. Acho que pouco tempo se passou quando eu realmente acordei com a boca seca. Eu estava com muita sede, mas, por algum motivo, não conseguia mexer meu corpo. Quando abri meus olhos, eu tomei o maior susto da minha vida. Tinha uma mulher no canto do meu quarto. Eu, ainda, não conseguia ver ela direito, pois o ambiente estava escuro e o lampião havia se apagado. Eu só conseguia sentir o frio, mesmo estando completamente coberta. Aquilo veio se aproximando lentamente e, finalmente, eu conseguia enxergar melhor. A luz da lua que batia na janela estava invadindo o meu quarto e me fazendo enxergar. Mas, eu juro aqui para vocês que eu nunca gostaria de ter visto o que eu vi. Era uma vega, com cabelos brancos e desgrenhados, com rugas em seu rosto e seu nariz era para baixo. Seus olhos eram verdes e brigavam como uma joia. Sua boca mostrava seus dentes totalmente podres e afiados. E suas roupas eram fedorintas e rasgadas. Por enquanto, era apenas isso que eu conseguia ver, até que ela foi subindo no meu colchão. O medo percorria o meu corpo inteiro e o frio que vinha daquilo me fazia arrepiar. Eu não escutava nada, nenhum barulho, nem mesmo dos grilos ou de sapos. Aquela coisa subiu em cima de mim e eu consegui sentir seus pés bem grandes em minha barriga, que pareciam ser apenas ossos com uma fina camada de pele, com unhas bem afiadas. Ela levou a mão até o meu pescoço e começou a fazer um tipo de cócegas. Mas eram cócegas que doía e machucava. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. O medo era tão grande que eu comecei a chorar, pedindo a Deus que me mandasse alguém para me salvar. Meu desespero era grande. Eu não sabia me proteger daquilo. Então, apenas rezava enquanto aquilo passava suas mãos com unhas afiadas sobre minha pele. Aquela coisa sussurrava algumas palavras onde eu não conseguia entender. Por um momento divino, eu consegui gritar. Gritei bem alto. Isso fez com que aquela criatura se afastasse um pouco. Segundos depois, meus avós vieram com o lampião para saber o que estava acontecendo. Felizmente, para não passar como louca, minha avó viu aquilo atravessando a janela e indo embora. Aquela noite, eu não consegui dormir mais. Ficou apenas eu e meus avós acordados, sentados na cozinha. Eu contei tudo o que aconteceu. Eles me disseram o que acreditavam. Pois, se Deus existe, o mal também. Minha avó começou a me contar assim. Oh, minha neta, aquilo é uma assombração. Um espírito atormentado que vem perturbar quem comete o pecado da Guga. Você comeu muito antes de dormir e a pisadeira fica vigiando nas casas. Seu avô até chegou a avisar, mas você não deu ouvidos. Vamos rezar. Tudo isso vai passar. Depois que minha avó falou isso, foi aí que eu percebi que eu estava machucada. Eram poucos machucados na barriga. A maioria só estava roxo. Ela limpou tudo e depois fomos orar. Agradecendo a Deus pela proteção e pedindo perdão pelo meu pecado. Pois é, pessoal. É como minha avó dizia. Se Deus existe, o mal também. Uma boa noite. Olá, eu me chamo Frank. Tenho 37 anos e sou de Baixa do Meio, no Rio Grande do Norte. Essa história não aconteceu comigo. Quem me contou foi o meu avô, quando ainda era vivo. Ele contava com tanta emoção que chegávamos a sentir o medo só de escutar. Vou contar como se fosse ele me contando, para facilitar o entendimento. Lá por aquelas bandas, eu vivia em uma casinha simples dentro do mato. Havia uma estradinha de terra, que parecia mais uma trilha, onde dava para andar tranquilamente, sem se furar nos galhos das árvores. Eu trabalhava o dia todo e só chegava depois das sete da noite. O povoado mais perto ficava a poucos quilômetros à frente. Ninguém vivia por ali. Apenas eu, minha esposa e meus dois filhos. E também tinha uma fazenda abandonada mais à frente. Mas eu nunca vi ninguém entrar nela, nem mesmo para roubar algo ou para cuidar. Era muito grande. Queria eu ter a sorte de ter aquelas terras para mim. Nós morávamos no povoado por causa que não tínhamos condições de comprar uma casa ou um terreno. Então, eu mesmo construí uma casinha simples, feita de pau a pique. A gente iluminava a casa com lampiões e velas. E eu sempre buscava água em um riacho que dava a volta naquela fazenda. A água era bem limpinha. E por incrível que pareça, ninguém passava muito por aquela estrada. Já ouvi falar que um homem que era dono de várias terras e que era ruim feito a moléstia, foi enterrado por ali. Eu não sei se ele era o dono da fazenda que ficava do outro lado da estradinha, quase de frente à minha casa. Já fazia alguns meses que eu morava por aquelas bandas e nunca tinha visto ou ouvido nada. Até que, em uma certa noite, enquanto eu voltava do trabalho, peguei a estradinha de terra que dava para minha casa. Enquanto caminhava, olhando para o chão, com a lua iluminando a passagem, eu escuto um barulho no mato. Esse barulho parecia de alguém pisando. Achei estranho, pois como eu disse, ninguém andava por ali. Mas eu fiquei tranquilo, achando que poderia ser um caçador. Continuei andando, mas agora com os passos um pouco mais rápidos e sempre levantando a cabeça, procurando de onde vinha o barulho. Mas, naquela noite, eu não vi nada. Apenas escutei. Quando cheguei em casa, apenas minha esposa estava acordada. Dei um cheiro e comentei com ela o que havia acontecido. Ela me disse que também escutou os passos e foi abrir a porta para olhar. Pensando que podia ser eu, mas não havia ninguém. Eu olhei no relógio da parede e já passava das 11 horas da noite. Ajeitei as coisas e fomos dormir. Durante a noite, teve uma hora que eu acordei com alguns barulhos vindo de fora da casa. Fiquei quieto e comecei a tentar prestar atenção no barulho. Era passos leves amassando as folhas e parecia também uma quebra de ossos. Eu não sei explicar muito bem o que era esse barulho, mas era tipo assim, como se alguém só de ossos estivesse andando. Confesso que naquele momento me subiu um arrepio dos pés à cabeça. Eu me cobri de novo com o lençol e fiquei lá, sozinho, escutando. Passei a noite escutando esses barulhos. Já de dia, eu estava todo quebrado. Olhos fundos e minha esposa perguntou o que havia acontecido ou por que Deus está assim. Falei para ela e perguntei se ela não havia escutado o barulho de ontem. A mesma me disse que não. Achei aquilo tudo muito estranho e comecei a pensar que fosse algum ladrão rodeando a nossa casa para ver o que tinha. Peguei a espingarda que deixava escondida e dei para minha mulher. Disse para ela que só usasse em caso de necessidade. Como eu tinha que trabalhar, dei um beijo nos meus filhos e peguei o caminho pela estradinha. Mal sabia eu que quando o dia acabasse, a noite seria de puro terror. No trabalho, tudo normal. Não comentei com ninguém o que havia acontecido. O dia foi se passando e logo caiu a noite. Acho que era por volta das sete da noite, quando eu me sentei para descansar um pouco e escutei a prosa dos meus companheiros de trabalho. Eles diziam que tinham visto um tipo de bicho, parecendo mais um esqueleto andando pela estradinha que dava para minha casa. Naquele momento, eu engoli seco, pois eu e minha mulher havíamos escutado barulho de quebra de ossos. Fui até o patrão e pedi para voltar mais cedo para casa. E para o meu azar, ele negou, dizendo que precisava que todos estivessem lá para a obra acabar mais rápido. Minha preocupação começou a aumentar, só porque eu iria voltar sozinho no escuro, mas também porque só estaria minha mulher e meus filhos em casa. Voltei ao serviço e tentei adiantar o máximo possível, mas meus companheiros ficaram só prozeando e eu, lá, aperreado para terminar tudo mais cedo. Se passaram mais de três horas e finalmente conseguimos terminar tudo e já era umas dez horas da noite. Quando eu finalmente iria sair, o patrão voltou e disse para eu ficar mais um pouco e terminar só os retoques. Não tinha como recusar, então eu fiz. Fui sair de lá quase meia-noite. Peguei o rumo da minha casa e fui caminhando pela estradinha. Dessa vez, eu estava muito atento nas coisas. Tudo estava mais escuro que o normal. As nuvens escondiam a lua e dava para escutar o barulho dos animais da noite. Eu estava andando devagar, pois o cansaço havia me pegado. Faltava poucos quilômetros pela estradinha até chegar em casa. Enquanto eu caminhava, escuto barulho de passos vindo de trás de mim. Novamente, o mesmo barulho. Parecia uma quebra de ossos e fogas sendo pisadas. Respirei fundo e senti um arrepio que fez gelar a espinha. Apressei o passo e parecia que aquilo também estava me seguindo. Quando eu parava de andar, aquilo parava também. Até que eu resolvi gritar, mandando que o que estivesse escondido ali saísse. Gritar foi a pior decisão da minha vida. Saiu um bicho que não era exatamente um bicho. Era um tipo de esqueleto que tinha garras muito grandes. Aquilo saiu da escuridão e veio para onde a lua pouco iluminava. Mas, mesmo assim, deu para ver o suficiente para me deixar apavorado. Não deu outra. Eu meti carreira subindo pela estrada. E, para o meu azar, aquilo também começou a correr e era um barulho danado de ossos. Mas o mais incrível e assustador é que, mesmo aquilo não tendo boca, fazia um som que fazia os meus ouvidos latejar. O barulho parecia um grito, como se aquilo estivesse sofrendo. Eu continuava correndo, sem nem olhar para trás. De longe, avistei minha casa e já fui gritando para minha mulher abrir a porta. Eu gritava muito, até que, quando cheguei mais perto, vi a porta se abrindo. Pensei que, quando eu entrasse, o terror iria acabar. Mas eu estava completamente enganado. Aumentei a carreira e finalmente cheguei em casa. Entrei e fechei a porta com tudo. Só deu tempo de fechar e aquilo começou a arranhar a porta. Dava para ouvir suas unhas arranhando. Não só a porta, mas também as paredes e as janelas. Dentro da casa, foi um terror só. As crianças acordaram com o barulho e não paravam de chorar. Enquanto aquilo, lá fora, fazia de tudo para entrar. Minha esposa se ajoelhou e começou a rezar, mas parece que só ela não iria adiantar. Então, me ajoelhei e comecei a rezar junto, abraçado com meus filhos. Mesmo com as rezas, só foi amenizar quando o primeiro raio de sol surgiu. Depois daquilo, eu comentei com alguns amigos meus e eles disseram que poderia ser o esqueleto do dono da fazenda, que nem o céu e nem o inferno e nem mesmo a terra quis, de tão ruim que ele foi. Não deu outra. Peguei todo o dinheiro que eu tinha e aluguei uma casinha de um cômodo no vilarejo. Porque, pelo que o povo conta, nós demos muita sorte de ninguém ter se ferido. Então, pessoal, esse é o relato que meu avô me contou. Eu acredito nele, pois, cabra macho como ele, ele nunca mentiu. O que vocês acham que seria essa criatura? Seria mesmo o dono da fazenda que virou um corpo seco? Fica esse questionamento. Obrigado por contar o meu relato. Uma boa noite a todos. Olá, boa noite aos ouvintes do canal. Eu me chamo Fragantina e tenho 46 anos. O relato que eu vim contar aconteceu com minha tataravó, onde eu tive a oportunidade de escutar pela boca dela. Quando ela me contou, já era bem velhinha e contava deitada em uma rede com seu cachimbo de lado. São coisas e histórias de família que a gente guarda até hoje. Para o entendimento de todos, eu vou contar como se fosse ela. Em um pequeno povoado do Maranhão, perto do rio Parnaíba, morava eu e minha família. Morávamos em uma casinha simples e humilde, feita de taipa e barro, onde o teto era coberto por paga. Era muito comum aquelas casas naquela região. Eu tinha por volta dos meus 18 anos e era bem crescidinha. Infelizmente, naquela época não havia estudo. Então, eu sempre ajudei minha mãe nas tarefas de casa. A tarefa que eu mais gostava era quando a gente ia para o rio lavar as roupas. Eu sempre aproveitava para tomar banho, pois o calor chegava a ser insuportável. Porém, como a alegria de pobre dura pouco, minha mãe não deixava eu passar muito tempo perto do rio ou até mesmo dentro. Ela tinha suas crendices e dizia que tinha um homem com a cabeça lascada que vivia no rio atrás de todas as mulheres que ali chegavam perto. Confesso que eu nunca acreditei nisso, pois para mim não fazia sentido. Às vezes, eu até escapava para ir tomar banho e nunca me ocorria nada. A gente não morava exatamente perto do rio. Tínhamos que atravessar entre os matos para chegar até lá, mas não era tão longe. Demorava cerca de dez minutos andando até chegar ao rio. Em um certo dia, tinha muita roupa para lavar. Eram cerca de três sacos enormes, pois minha mãe também trabalhava como lavadeira e eu sempre ajudava ela. Pegamos as sacolas, que eram bem pesadas, e fomos caminhando até o rio, passando por dentro de um pequeno matagal. Quando chegamos lá, estava lindo. O sol estava subindo e era uma vista muito bonita. A luz, refletindo na água do rio, dava uma sensação de paz. Colocamos as roupas no chão e separamos o que era nosso e o que era dos clientes, fazendo tudo separado para não misturar e causar nenhum problema. Pelo visto, ficaríamos ali por bastante tempo. Enquanto minha mãe passava o sabão e esfregava, eu ficava na beira do rio, tirando todo o sabão. Botava em uma bacia e esperava a bacia ficar cheia de roupa. Assim que a bacia encheu, comecei a estender, mas quando me levantei, eu vi um movimento estranho dentro da água. Parecia que alguém estava andando por ali. Porém, eu não consegui ver nada. Coloquei algumas roupas em cima da pedra para secar e outras nos galhos das árvores. Minha mãe me deixou fazendo o serviço enquanto ela ia preparar o almoço. Fiquei lá, lavando as roupas enquanto via ela ir embora. Comecei a escutar uma voz masculina chamando. Era tipo um... Ei, ei moça. Mas quando eu olhava para os lados, eu não via ninguém. Comecei a ficar com medo e lembrei do que minha mãe dizia sobre um tal menino com a cabeça lascada que morava por aquele rio. E toda mulher que chegasse perto, ele seguia. Agora, o motivo dele vir atrás, eu só descobri depois. O sol quente estava me fazendo suar e me deixando com vontade de entrar dentro do rio. Mas, por causa do medo, eu não iria entrar nem se me pagassem. Eu estava rezando para minha mãe voltar logo, pois já tinha se passado bastante tempo. Até que, quando eu estava pendurando as roupas, começo a escutar passos vindo de dentro do matagal. Meu coração estava acelerado feito com a rosa desgovernada. Quando tomei coragem de olhar para trás, tomei um pequeno susto. Graças a Deus, era minha mãe. Mas, mesmo assim, eu ainda me assustei. Ela tinha trago almoço para mim. Me afastei do rio, me sentando no chão na sombra das árvores. E comecei a comer, enquanto minha mãe lavava a roupa. Enquanto comia, escutava passos vindo de trás de mim. E sempre aquele. Ei, ei moça. Me fazia ficar toda arrepiada. Mas, sempre que eu olhava, nunca tinha ninguém. Depois de terminar de comer, fui ajudar minha mãe e fiquei na beira do rio. A gente foi terminar aquilo já na boca da noite. Minha mãe me perguntou se eu poderia levar as roupas sozinha. Ela tinha que fazer a janta para quando meu pai chegasse. Eu, sem pensar nas coisas que passei mais cedo, disse que sim. O sol foi embora e a lua estava aparecendo linda no céu. Perdi minha mãe de vista e comecei a juntar as roupas secas, botando tudo nas sacolas. Me sentei na beira do rio e terminei de lavar as poucas roupas que tinha. Enquanto eu lavava, algo dentro do rio começou a mexer. Foi aí que eu lembrei de mais cedo. Meu coração apertou e me deu uma vontade enorme de chorar. Imagine aí, vocês estão sozinhos, na beira de um rio, que tem uma lenda sobre uma criatura que persegue você. Eu acho que todo mundo ficaria angustiado. Novamente, aquela voz começou a chamar. Só que dessa vez, era dentro do rio. Me afastei imediatamente. Mas como sou curiosa, fiquei lá, olhando para saber se era mesmo verdade ou coisa da minha cabeça. Mas não deu outra. Eu vi, pela luz da lua que estava cragueando, um menino, meio homem e bem magro, com a cabeça gigante e machucada. Sua pele era negra e ele estava coberto de grudo e alguns matos do rio. Ele tinha uma barba pequena e rava. Seus olhos eram verdes, que faziam qualquer um querer ficar encarando. Naquele momento, eu estava paralisada, sem saber o que fazer. Meu coração estava acelerado e minha respiração ofegante. Mesmo eu querendo correr, parecia que eu não tinha forças. Aquilo se aproximava, perguntando se eu era a mãe dele. Além de assustada, eu fiquei confusa. O que era aquela linda e por que ele queria saber se eu era sua mãe? Foi aí que meu corpo finalmente despertou. Quando aquilo estava a um passo de me pegar, eu tive forças para correr. Comecei a correr, deixando as roupas para trás. Infelizmente, na correria, eu tropecei na pedra fazendo o pé torcer, me deixando com mais dificuldade. Eu olhava para trás e aquilo estava vindo lentamente atrás de mim. Era assustador. Me levantei e voltei a correr, só que dessa vez um pouco mais devagar. O que era para ser dez minutos andando até em casa se tornou uma eternidade. Sempre que eu olhava para trás, aquilo estava lá. Quando eu finalmente avisto minha casa, eu começo a gritar pedindo ajuda. Logo vejo meu pai saindo para fora e vindo ao meu encontro. Me pegou nos braços e me levou para dentro de casa. Naquela noite, aquela criatura ficou batendo na porta perguntando sobre a mãe dele. Fui até a minha mãe e disse tudo o que aconteceu. Ela me disse assim, em meio a barulhos que aquilo fazia lá fora. Isso daí é uma lenda muito antiga e conhecida. Esse menino se revoltou e iniciou uma discussão com a própria mãe, arremessando um urso de boi contra ela, atingindo-a na cabeça e fazendo ela falecer. Antes dela falecer, a mãe o amaldiçoou a ficar vagando pelos rios, Parnaíba e Poti. Reza essa lenda que todas as mulheres que chegam perto do rio, ele pergunta se é a mãe dele. Depois que minha mãe falou aquilo, tudo fez sentido. Passamos a noite sendo perturbados. Aquela criatura só foi embora depois que o sol raiou. Eu e minha família nos mudamos daquele povoado, longe de qualquer rio. Então pessoal, esse foi o relato que minha tataravó me contou. Seria mesmo esse tal cabeça de cuia? Obrigado e uma boa noite. Olá, eu me chamo Marcos e tenho quase 50 anos. E sou natural de Paraty, no Rio de Janeiro. Mas esse caos aconteceu há muito tempo atrás em um povoado bem pacato. O local fica perto de Paraty. Lá não tem nome, mas chamamos de povoado dos anjos. Pois lá é onde fica o cemitério. Naquela época, décadas que o tempo já levou, eu tinha cerca de uns 20 anos quando arranjei meu primeiro emprego naquele povoado. Eu morava com os meus pais em uma casinha bem simples e humilde, feita de tijolos, mas sem reboco. Nós éramos muito humildes. Eu iria trabalhar como vigia da praça e do cemitério. Para vocês entenderem melhor, naquela época havia uma pracinha com uma igreja que ficava de frente ao cemitério. Eu não sei se hoje ainda existe. As estradas do povoado eram de terra e as casas que tinham eram mais para a frente, ficando apenas a praça com a igreja principal e o cemitério um pouco mais à frente. No meu primeiro dia de trabalho, percebi que ali não tinha muito movimento à noite. Poucas pessoas passavam a pé. Eu tinha que fazer várias rotas durante a noite, sempre passando por trás da igreja e do cemitério, pois tinha alguns materiais de construção por ali. O meu primeiro dia de trabalho foi tranquilo. Eu tenho muito medo dessas coisas de alma, mas pensava que era a história que o povo conta, até eu passar por isso. Já no segundo dia de trabalho, cheguei bem cedo. Eu passava a madrugada por lá e só saía quando alguém viesse trocar de turno. Levei uma garrafa de café junto com alguns lanches para a madrugada. Lá eles davam algo para a gente se defender. Um cacetete e uma arma de choque, que no tempo não era proibido e a gente só usava quando necessário. Fiquei lá sentado no banco da praça, esperando o tempo passar e fazendo as minhas rotas. Eu me lembro que a rua estava cheia no céu. Antes de começar a próxima rota, eu vejo, ao longe, vindo alguém. Não deu para saber ao certo quem era, se era homem ou mulher. Eu esperei aquilo se aproximar. Andava, normalmente, até que finalmente pude ver que era uma mulher. A mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Cada vez que ela se aproximava de onde eu estava, meu coração palpitava. Suas vestes estavam bem limpas. Ela vestia um vestido florido, calçava uma sandália e seus cabelos eram longos e escuros. Ela era craga feito à rua. Acho que ali foi amor à primeira vista. Assim que ela se aproximou, eu me levantei e me apresentei. Perguntei o que ela estava fazendo por ali. Ela me disse com uma voz suave que havia fugido de casa. Eu perguntei quantos anos ela tinha. E, por coincidência ou não, era a minha idade. Eu tinha plena certeza que aquela seria a mulher da minha vida. Nos sentamos no banco da praça e ficamos prozeando sobre a vida. O mais engraçado é que ela usava palavras muito antigas. Muitas eu nem sabia o que significava. Mas eu togarei. Não sabia como ela havia sido criada. Marcamos de nos encontrar ali no dia seguinte. Ela pegou o caminho da estradinha de terra e eu fui vendo ela. E, torcendo para que ela viesse no dia seguinte. Já no outro dia, eu me arrumei todo. Passei perfume e tudo mais. Quando cheguei no trabalho e troquei de turno, o outro vigia até perguntou o porquê de eu estar me arrumando. Ela apenas ri e disse que gostava de me arrumar. Trocamos de turno e as horas foram se passando. Nada daquela mulher aparecer. Fui fazendo minhas rotas, sempre prestando atenção para ver se ela aparecia. Mas nada dela voltar. Até que, por volta das duas horas da manhã, vejo ela caminhando pela mesma estrada, com o mesmo vestido florido. Eu lhe dei um abraço e seu corpo era gelado, muito gelado. E seu cheiro era de flores. Mas aquelas flores que ficavam nos caixões. Mas eu não achei estranho. Poderia ser perfume. E sua pele fria poderia ser por causa do frio. Pois estava uma neblina enorme. A gente era muito conectado. Até que, quando chegou por volta das três e meia da manhã, ela perguntou se eu queria deixar ela em casa. Eu entendi aquela pergunta com segundas intenções. Como por ali não passava ninguém, acho que se eu demorasse alguns minutos, ninguém ia perceber. Aceitei a proposta e fomos caminhando por aquela estrada. A neblina estava alta. Não dava para enxergar muito à frente. Até que, chegamos em uma encruzigada. E ela diz para a gente entrar no mato. Que a casa dela ficava um pouco mais à frente. Sem pensar duas vezes eu fui. Pois naquela época não era super comum morar dentro dos matos. Eu entrei e fomos caminhando. Até que, chegamos em uma parte da mata que tinha uma cruz. Me abaixei e liguei a lanterna para ver o que tinha escrito. Não era somente uma cruz. Ao lado tinha uma capelinha toda empoeirada. Curioso como eu era, eu nem olhei para a mulher que estava do meu lado. Soprei a poeira da capelinha e deu para ver que dentro tinha uma fotografia em preto e branco. Quando eu mirei a lanterna, vi algo que eu não queria ter visto. Dentro da capelinha tinha foto da mesma moça que eu conversei por dois dias. Tudo igual. Cabelo, rosto e até mesmo vestido. Naquele momento eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu só ouvi a voz que antes era suave e serena, agora rouca falando. És aqui onde eu moro. Quando ela falou isso, eu engoli seco e tomei coragem para olhar. Fui subindo a vista e seu vestido agora era velho, sujo e rasgado. Sua pele pálida e seus cabelos estavam bagunçados. Seus olhos eram fundos e escuros. Ela sorriu para mim e eu pude ver seus dentes amarelados e podres. Por medo, eu comecei a correr. Mas a direção que eu estava correndo dava para o muro do cemitério. Eu estava correndo por dentro das matas. O medo era tão grande que eu nem fui pela estradinha. Eu só escutava passos correndo atrás de mim e me chamando para ficar com ela. Avistei o muro do cemitério e apressei os passos. Aquilo, lá atrás, gritava o meu nome, pedindo para ficar com ela para sempre. Eu estava tremendo de medo, até acambaleava nas pernas. Eu corria feito doido, esquivando das árvores e quando cheguei no cemitério, pulei o muro e caí no chão. Mas não deu dois segundos direito e eu já voltei a correr. Sempre pulando as covas alvoroçado. Até que cheguei na porta do cemitério e vi que estava fechada. Pulei para trás e aquilo ainda estava vindo atrás de mim. No desespero, eu tremia tanto para pegar a chave que acabei derrubando no chão. Apanhei e fui me tremendo mais que vara torta. Depois de alguns segundos, finalmente eu abri. A neblina estava mais densa. Nem tranquei o cemitério e saí correndo, pegando rumo ao povoado onde antes morava. Quando cheguei em casa, contei tudo para os meus pais. Minha mãe, vendo o meu desespero, acreditou. Já o meu pai apenas riu da minha cara dizendo que eu tinha exagerado nas doses de pinga. Mas como? Eu botava uma gota de água na minha boca há dias. Nervoso como estava, minha mãe me deu água com açúcar e foi aí que eu comecei a me acalmar. Eu pedi demissão daquele trabalho e até hoje não sei o que seria aquilo. Isso aconteceu comigo e tenho certeza que outras pessoas passaram por algo parecido. Se vocês têm alguma ideia do que pode ser, estarei lendo os comentários. Obrigado a Robert e aos inscritos por escutarem o meu relato. Uma boa noite a todos. Olá Robert e ouvintes do canal. Eu sou do interior do Maranhão e me chamo Francisco, mais conhecido como Chiquinho da Bolaia. Esse apelido veio depois que virei caminhoneiro, sempre levando cargas para toda a região do Brasil. Eu também tinha um amigo que na maioria das vezes viajava comigo e ajudava a descarregar o caminhão e as cargas junto comigo. E era tipo meu fiel companheiro, só que em forma de gente. Ele se chamava Joaquim, mas era mais conhecido como Poporoca, pois sua pele era toda pipocada. Nunca soube se era verruga, alguma alergia ou qualquer coisa do tipo. Era sempre eu e ele rodando as BRs e estradas do Brasil. Meu caminhão não era tão grande, mas cabia bastante carga negra. Eu só não levava carga viva. E olhe lá, às vezes eu levava até galinha ou galo, mas isso era muito raro de acontecer. Geralmente, era mais carga de feijão, arroz, milho, essas coisas. E se fosse carga viva, seria pequena, como as que eu citei antes. Naquele dia, eu estava em casa. Naquele tempo, acho que era por volta de 2010, eu não tinha família ainda, e muito menos o Poporoca. Pelo que eu saiba, ele era só ele no mundo. Eu tinha meus pais, mas como vivia viajando, mal visitava eles. Queria ter visto mais eles antes deles partirem. Infelizmente, é um pecado que carrego nas minhas costas, e vou carregar pelo resto da vida. Mas eu e meus pais sempre nos comunicávamos pelos telefones na época. Eu tinha o famoso lanterninha. Poucos vão se lembrar daquela relíquia. Poporoca, como era humilde, ele não tinha família, e nem precisava de um. Mas ele sempre queria mexer, e nos bares que a gente ia, ele sempre chegava nas mulheres, e pegava os números dela, anotando no meu lanterninha. Como era febre, e poucos tinham, as mulheres adoravam. Aquele homem era esperto demais, mesmo sendo feio feito a moléstia. Ainda tinha a mulher que ele queria. Eu mesmo só fui encontrar minha esposa alguns anos depois. Naquele dia, eu peguei uma carga que passava para a BR-135. Saíamos do Maranhão e íamos para Belo Horizonte, pegando a mesma BR. Seria uma viagem muito longa. Muito mesmo. Passaríamos por mais de 20 cidades. O pagamento seria muito alto. Então, eu aceitei e logo fui dizer ao Poporoca. Ele topou na mesma hora. A carga seria de feijão. Iriamos pegar aqui no Maranhão e levar para Belo Horizonte. Preparei algumas coisas para a viagem e comecei a dirigir, logo pegando a BR-135. Enquanto eu dirigia, Poporoca roncava, mesmo estando de dia. Ainda não havíamos pegado a carga. Iriamos desviar e pegar no caminho. O Poporoca sabia dirigir, mas não tinha carteira. Mas, mesmo assim, burrando as regras, a gente trocava de canto. Ainda mais em viagens longas. Eu ficava muito cansado e o Poporoca assumia o volante. A gente trocava quando chegava perto da Polícia Rodoviária Federal. Aí nós trocavamos de lugar. Eu indo para o volante e assim não dava problema. Mas, deixo um aviso para vocês. Sigam sempre as regras de trânsito. É importante. Fazíamos isso, pois o Poporoca não tinha dinheiro para fazer a carteira dele. Mas, aparece que ele já nasceu sabendo dirigir. Enfim, quando chegamos na fazenda, ainda em uma cidadezinha do Maranhão, pegamos as cargas e fomos botando atrás do caminhão até ficar cheio. Coincidência ou não, coube tudo certinho. Já com o caminhão cheio, entramos novamente na BR-135 e fomos dirigindo, sem sair dela. Quando se aproximou da noite, procuramos um posto de gasolina para ficar por lá. Demorou um pouco, mas achamos. Só tinha o meu caminhão e mais um. E também tinha um frentista. Jantamos comida enlatada, esquentada em uma brasa. E eu dormi na boleia junto com o Poporoca. No dia seguinte, não perdemos tempo. Tomamos bastante café e fomos pela BR. O caminhão estava pesado, então não dava para ir tão rápido. Por onde a gente passava, era apenas mato. E a estrada ainda era de terra. Hoje já mudou em algumas partes. Já perto do meio-dia, paramos em algum lugar para almoçar. Tinha uma churrascaria na beira da estrada. Ficamos lá para comer e comemos bastante. Logo depois, pegamos novamente a estrada. Já estava ficando de tarde e eu estava cansado de dirigir. Troquei de lugar com meu amigo e fui tirar um cochilo. Quando fui acordar, era Poporoca já no posto, me chamando para irmos jantar antes que a lojinha, que hoje vocês chamam de conveniência, fechasse. E assim fizemos. Jantamos e eu voltei para a bogueia para dormir. Verifiquei se precisava de gasolina e ainda dava para aguentar até o próximo posto. Então não coloquei mais. Acho que foi aí que tudo começou a dar errado. E para eu ter botado a gasolina naquele posto, que pelo menos eu teria certeza da qualidade. Enquanto eu dormia na bogueia, meu amigo armou a rede debaixo do caminhão. E finalmente conseguimos dormir. No outro dia, comemos. Eu calibrei o pneu e ainda fiquei pensativo, pensando se eu colocava gasolina ou não. Mas pelo motivo da gasolina dar até o próximo posto, eu resolvi e não coloquei mesmo. Comecei a viagem já dirigindo, pois iríamos passar por uma rodoviária federal. Nosso caminhão foi parado e revistado. Como somos pessoas do bem, eles não encontraram nada demais. E assim seguimos viagem. Conversei com meu amigo, dizendo que seria bom a gente apenas abastecer no posto e depois pegar a viagem e só parar quando fosse tarde. Ele concordou comigo e assim fomos. Já era de tarde, perto da boca da noite, quando chegamos em um outro posto. Era um posto meio capenga, bem duvidoso e quase caindo aos pedaços. Sorte, foi a minha que eles tinham gasolina. Enchi o tanque e paguei bem caro. A lojinha que eles tinham, lá não havia quase nada. Por isso, a nossa compra foi pequena. Como havíamos dito, não íamos dormir nesse posto. Apenas no outro, que iria demorar alguns quilômetros. Mas, com o tanque cheio e já perto de escurecer, não vimos nenhum problema. Até porque era super comum viajar à noite. Enquanto a gente estava na estrada, vimos que à frente tinham várias cruzes e capeguinhas. Olhei para o Poporoca e disse que ali deveria ter tido um acidente muito grande, pois eram muitas cruzes. Comecei a escutar algum barulho dentro do carro, na parte do capu. Mas, como não tinha dado nenhum problema, eu estava todo arrepiado querendo sair logo dali. Eu não parei de dirigir. Mais à frente, tinha uma mulher com roupas bem antigas e sujas. Ela estava na beira da estrada pedindo carona. Sem nenhuma segunda intenção, pois ela estava grávida, parei o caminhão e o Poporoca ajudou ela a subir na boleia. Na boleia cabia três pessoas e agora esses três lugares estavam ocupados. Perguntei a ela para onde ela estava indo na escuridão da noite, ainda mais sendo grávida. Ela me respondeu, falando que só queria uma carona para chegar em casa. Ela me disse que morava no pezinho da estrada. Eu engolguei seco, pois não havia nenhuma casa por ali. Tentei puxar assunto com ela, mas ela não era muito de conversa. Então, fiquei na minha. Depois de alguns minutos dirigindo, a moça pediu para parar o caminhão que ela ia descer, pois a casa dela estava bem ali. Com a luz do caminhão iluminando, eu não via nenhuma casa por perto. Mas, mesmo assim, ela desceu e quando passou na frente do caminhão, simplesmente sumiu. Isso foi inacreditável e assustador. Eu desci do caminhão para procurar ela e nada de achar. Me aproximei da cruz e me abaixei. Lá, tinha uma fotografia bem antiga da mesma moça que a gente deu carona. Eu me benzei rapidamente, pedindo para Jesus repreender todo aquele mal. Loguei para Poporoca e ele estava pálido de tanto medo. Voltamos correndo para a boleia do caminhão e eu voltei a dirigir. Aquela BR tinha muitas cruzes pela estrada toda. Parecia que muita gente havia falecido por ali. Até que o caminhão começa a fazer um barulho, começando a dar uns problemas. Desci do caminhão e fui ver o que era, mas não achava nada de errado. Entrei novamente na boleia e o caminhão demorava para pegar, até que finalmente pegou. Continuamos na BR-135 e nada de achar o próximo posto, até que novamente começa a ter problemas. O caminhão simplesmente parou. Descíamos para ver o que era e novamente não achamos nada de errado. Tudo estava certo, até que, ao longe, eu vi um senhor se aproximando. Ele não era tão velho, parecia ter uns 35 anos. Ele usava roupas antigas e velhas. Quando chegou mais perto, nos perguntou qual era o problema e se precisávamos de ajuda. Ele carregava uma pequena mochila nas costas. Eu, pensando ser um viajante, disse que sim, que o caminhão estava dando defeito. Ele me disse que não entendia muito dessas coisas, mas queria ver o que poderia estar sendo de errado em troca de uma carona. Como não tínhamos nada a perder, dissemos que se ele fizesse o caminhão pegar, a carona era dele. Enquanto ele mexia no capu do caminhão, a gente resolveu dizer sobre o que tínhamos visto. Ele apenas riu, mas ignorou, parecendo saber de algo. Ele olhou para nós e disse que o problema era a gasolina, que foi misturada com água e que tínhamos que consertar o mais rápido possível. Nós três subimos na boléia e pegamos estrada. Eu não sei se era coincidência, mas o caminhão pegou. Ele fez alguma coisa que funcionou. Nós três íamos conversando sobre tudo. Mulheres, emprego, família, tudo. Até o viajante estava participando. Pelo menos pensávamos que ele era viajante. Do nada, as luzes do caminhão se apagaram, parecendo que deu faga. Os faróis também apagaram, deixando a gente completamente no escuro, sendo iluminados apenas pela luz da lua. Descemos do caminhão para ver o que era. Eu liguei a lanterna do celular e nada de achar algum problema, além da gasolina com água. Foi aí que o Poporoca viu, ao longe, um monte de pessoas vestidas de branco vindo ao nosso encontro. Parecia que todas elas estavam segurando uma vela na mão. Eu fiquei em dúvida entre me esconder nos matos ou na boléia. Mas eu pulei para cima da boléia junto com o Poporoca. Já o viajante pegou uma bata branca de sua mochila, acendeu sua vela com um fósforo e espoelou a procissão chegar mais perto. Ele olhou para a gente e nos disse muito obrigado pela carona, que, sem a gente, ele não teria conseguido alcançar o objetivo dele. Ele botou as bolsas nas costas e, quando a procissão foi passando, ele entrou no final e foi junto. Ele gritou, nos convidando para entrar. Mas, sabíamos que, se a gente jogasse ou fosse, a gente iria partir dessa para melhor. Então, não trocamos na boléia e ficamos lá, esperando a cantoria deles diminuir. Não era exatamente uma cantoria. Era mais uma reza, bem alta. Eu nem me atrevi a olhar mais. Deixamos aquilo passar. Quando aquilo passou, o caminhão não quis pegar de jeito nenhum. Tivemos que descer e ir até o próximo posto a pé, buscar ajuda. Enquanto a gente caminhava, vimos muitas cruzes no caminho. A cada passo, era um arrepio diferente. E, a cada arrepio, a gente se benzia e acelerava o passo. Até que, finalmente, vimos um posto, ao longe. Corremos até lá e contamos o que vimos para o frentista. Ele apenas riu e disse que era normal, que a gente não foi os primeiros e nem seríamos os últimos a ver nessas coisas pela BR-135. Quando amanheceu, fomos ajeitar o caminhão e o mecânico confirmou que o problema foi a gasolina mesmo. E não era que aquele morto estava certo? Enfim, tive que gastar uma grana com isso. Depois de tudo isso, conseguimos entregar a carga no local certo. Quando voltamos, avistamos o viajante andando com sua mochila. E depois, um pouco mais à frente, a mulher grávida pedindo carona. Nem paramos e mal olhamos. Chegamos novamente no Maranhão com muita história para contar. Mas, infelizmente, poucos acreditaram. Só acreditou mesmo quem já passou por algo semelhante. Obrigado aos ouvintes do canal e obrigado, Robert, por escolher o meu relato. Tenham uma boa noite e muito cuidado quando forem passar na BR-135. Olá, eu me chamo Lúcia, tenho 50 anos e sou de Aparecida, em São Paulo. Mas esse caos ocorreu com meu tio e avô, lá pelas bandas das Serras da Mantiqueira. Essa serra se estende por três estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Não sei dizer ao certo onde exatamente aconteceu. Só sei que foi nessa serra. Mas suponho que tenha sido perto de São Paulo. Meu tio e avô sempre nos contavam essa história. Que, na qual, ele foi trabalhar como caseiro em uma fazenda e acabou vendo o que não devia. Todos nós, ainda pequenos, ficávamos arrepiados. E ainda hoje, depois dele falecer, a história ainda vive. Não só pelas nossas mentes, mas é passada de geração em geração. E hoje, vim compartilhar ela aqui com vocês. Para o entendimento de todos, eu vou contar como se fosse ele contando. Na década de 60, fui chamado para trabalhar em uma fazenda grande na Serra da Mantiqueira. Eu seria caseiro junto com mais um rapaz, onde eu ainda não conhecia. Quando cheguei lá, vi que a fazenda era muito grande e que tinha bastante trabalhador. Mas, quando chegava a noite, todos eles pegavam o rumo de suas casas e a fazenda ficava sozinha. Os donos só iam lá de vez em quando, para ver se estava tudo bem. O outro homem, que foi contratado para ser caseiro junto comigo, se chamava João. O mesmo nome que o meu. Logo, a gente pegou a amizade. A diferença entre nós dois é que João era viciado em cigarros. Fumava mais do que o próprio Caipora. E foi daí que eu tirei esse apelido e dei para ele. E eu mesmo me chamava de Caveira, pois eu era só ossos. Esses apelidos a gente trocou na brincadeira. Naquela época, era normal esse tipo de coisa. Já fazia mais de um mês que eu estava sendo caseiro. E só tinha visto os donos da fazenda duas vezes. Eles eram sempre breves e nada comunicativos. Começou a surgir um boato que o povo da fazenda estava vendo uma mulher com cabelos longos, segurando um pote de vidro e uma vela vermelha na outra mão. Ninguém sabia ao certo o que era aquilo. Só sei que eu achava que era história do povo, já que poucos haviam visto. Em uma noite, eu e Caipora fomos beber em um barzinho. Depois de um dia de trabalho cansativo e a pinga era merecida. Pegamos minha mobilete e fomos até o povoado mais próximo, onde não tinha muita coisa. Tinha um barzinho junto com uma mercearia que vendia apenas o necessário. Tinha poucas casas por ali. O barzinho estava vendendo espetinho. Alguns trabalhadores da fazenda também estavam lá e começaram a contar ao povo o que viram. Só sei que o pessoal dali caía sempre na gargagada. O único que era sério e parecia acreditar era o dono do bar. Chegamos perto dele e perguntamos se ele havia visto essa tal assombração. O dono do bar, com muito receio, olhou bem para nossa cara e disse assim. Acredite se quiserem. Mas há boatos que na década de 30, o dono da fazenda que vocês estão trabalhando hoje, amaldiçoou a própria filha por ter se apaixonado por um de seus peões da fazenda. Aquilo lá estava mais para escravo, pois ela era negro e a moça branca feito a rua. Seu pai, vendo que aquele romance não gostou muito e trancou a filha dentro de um poço seco, deixando lá dentro um pote de vidro com comida e água, também uma vela vermelha para ela enxergar. Ele não ia deixar ela lá por muito tempo, mas quando ficou sabendo que a garota estava preenha do seu peão e só de pensar que seria avô de uma criança, parou de alimentar a garota, colocou cimento em volta do poço e lá ficou trancada até falecer. Ninguém sabe se ela faleceu de fome, frio ou sede. Alguns anos depois, acho que na década de 50, as autoridades tiveram que abrir aquele poço e acharam os restos da moça. Eles enterraram na fazenda, só não sei dizer o local. Muitas pessoas veem ela por ali andando, segurando um pote de vidro e uma vela vermelha. Dizem os rumores que dá para ver que ela estava puxuda. Depois que o dono do bar falou aquilo, eu me arrepiei tudo e prestava atenção em cada palavra que havia dito, pois realmente havia um poço na fazenda. Confesso que me deu medo de voltar àquela fazenda, mas como não havia visto nada, resolvi continuar. Caipora só fazia rir do homem, dizendo que isso era história para a criança dormir. O dono do bar apenas revirou os olhos e foi atender seus clientes. Tomamos nossas pingas e comemos alguns espetinhos. Lá estava tão divertido que acabamos perdendo a hora de voltar. Eu não havia bebido muito, pois iria pilotar. Caipora também não bebeu tanto, pois não queria ficar de ressaca amanhã. Perdemos a hora prozeando e comendo. Eu vi no relógio de parede que já se passava de meia-noite. Dei um toque no Caipora e pegamos a estrada de mobilete. Seria alguns quilômetros até chegar na fazenda, pois era uma área bem isolada. Enquanto eu pilotava, ao longe, vi uma luz bem pequena. Parecia ser de um lampião ou até mesmo uma vela. A neblina estava alta, então não deu para ver muita coisa. Só sei que aquilo estava indo para o mesmo lugar que a gente. Enquanto a gente se aproximava, a Kigo parou de andar e pareceu estar nos esperando. Quando chegamos perto o suficiente, vimos que era assombração. Realmente se parecia com o que o povo dizia. Era uma mulher branca, com cabelos escuros e dava para ver sua barriga de grávida. E ela estava carregando uma vela vermelha e um pote de vidro. A vela não se apagava, nem com o vento mais forte. Eu vendo tudo aquilo, acelerei a mobilete, mas foi uma péssima ideia. A moto pareceu não pegar mais. Ou seja, ficamos parados e sem ter como fugir. Caipora, que antes estava rindo, agora estava págdo de medo. Aquela coisa começou a babuciar algumas palavras, perguntando se haviam visto o pai dela. Eu engoli seco e não respondi. Não sabia se aquilo tinha algum poder sobrenatural ou se era apenas uma visagem. Só sei que eu e Caipora largamos a mobilete lá mesmo e começamos a correr. Sempre que eu olhava para trás, aquilo continuava parado, no mesmo lugar. Corríamos feito dois loucos na estradinha de terra. Ao longe, mesmo com a nebrina alta, eu avistei a fazenda. Estávamos bem perto. Mas como a alegria de pobre dura pouco, aquela visagem sumiu lá de trás. E eu entrei em pânico. Mas ela poderia aparecer em qualquer lugar. Atravessamos a porteira e corrimos para a casa do caseiro. Caipora, que era meio gordinho, já estava perdendo o fôlego. A casa dos caseiros ficava depois de um poço. Quando eu levantei minha vista, aquilo estava literalmente em cima do poço. Só que, dessa vez, segurando a barriga. Como se estivesse fazendo carinho na mesma. E com a vela vermelha na outra mão. Eu não tive outra reação, a não ser correr para o outro lado. Estávamos correndo para a casa principal. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar as chaves. Abri a porta de casa e ficamos lá dentro. Parecia não ter ninguém na fazenda. Caipora e eu estávamos em pânico. Sem saber o que fazer. Ou se aquilo poderia entrar dentro de casa. Ficamos nós dois no cantinho da casa, sem conseguir dormir até o sol raiar. Já de dia, entraram outros funcionários. E perguntaram o porquê da gente estar aqui. Caipora, com medo de passar de louco, não disse nada. Já eu, abri a boca mesmo. Contei tudo. Obviamente que quase ninguém acreditou. Os únicos que acreditaram, foi os que viram também. Depois daquela noite, eu me demiti. Não sei se Caipora fez o mesmo. Só sei que peguei o rumo de casa e voltei para o meu lar. Então pessoal, essa foi a história que meu tio avô nos contava. Obrigada pela oportunidade, Robert. E boa noite a todos. Olá, o meu nome é Rafael e sou um policial militar aposentado. Nasci e servi na Chapada Gaúcha, município do interior de Minas Gerais. O que eu vou relatar aqui ocorreu há cerca de 50 anos. Um evento aterrador que vivi e que me mudou completamente. Quando eu era criança, minha avó costumava contar causos de avistamentos e ataques de criaturas nas matas e as margens dos rios. Lobisomens, sacis e até mesmo mula sem cabeça. Já fizeram parte das histórias que ela contava para nos afastar de lugares perigosos. Pelo menos, era o que eu pensava. Confesso que, quando criança, acreditava nessas histórias. Mas, ao me tornar adulto, achando que sabia de tudo, passei a desacreditá-las. Desde jovem, eu sempre quis sair da Chapada, que era um lugar pequeno e pobre na época. Aos 15 anos, apresentei esse desejo aos meus pais, que sempre me diziam que não havia nada de errado no trabalho duro do campo. Que era simples, mas honesto. Mas, ainda assim, até os meus 18 anos, sempre desejei ir embora e ver a capital. E comecei a odiá-los e desobedecê-los, por me prenderem naquele fim de mundo. Contudo, tudo isso mudou quando completei 19 anos. A Chapada Gaúcha, como toda cidade de interior, sempre foi recheada de festas populares no decorrer dos anos. São João, com gado e até mesmo carnaval, eram os nossos símbolos, além da colheita de café e do nosso gado. Em uma certa festa de São João, o clima da cidade estava diferente. Moradores estavam relatando morte de animais, ataques nas estradas e invasões em suas terras. Com alguns, diziam terem visto um tipo de bicho pelas matas, com uma boca enorme e olhos vermelhos e pernas redondas como garrafas. O clima era preocupante, mas eu não poderia perder a festa. Passei o dia me preparando. Lavei minhas roupas, tomei banho e estava pronto para aproveitar o melhor evento do ano. Quando saí de casa, o sol estava se pondo. Eu já estava montado no cavalo quando minha mãe me alertou. – Rafael, cuidado. Não volte tarde, meu filho. Não sabe que o povo anda vendo um bicho na mata? – Robagem, mãe. Esse povo doido vê diabo até na sombra. Deve ser só onça. Minha mãe tentou me convencer, mas não teve jeito. Eu pensava que sabia tudo sobre tudo. Fui para a festa e encontrei meus amigos. Bebemos que, então, dançamos ao redor do fogo, comemos migas, as coisas de festa. O clima era bom, apesar dos acontecimentos. Mas, conforme a noite avançava, lembrei-me dos avisos de minha mãe. Eu não acreditava, lógico, mas alguma coisa na minha cabeça me mandava embora. Tentei ignorar e continuar a festa. Mas, dado um tempo, seu Zé, mateiro velho, sabendo que eu morava longe e teria que passar próximo de um dos lugares em que o bicho foi visto, me disse. – Vai-te embora, rapaz. Está ficando tarde e a estrada de volta é perigosa. – Vou sim, seu Zé. Já, já vou. Só quero aproveitar mais. – Pois vá, rapaz. Não dê chance ao perigo, sem a menor necessidade, disse ele, mais grave e com autoridade de homem do mato. Eu apenas olhei e concordei. A sensação de que eu deveria realmente ir embora voltou e, com a conversa com o Zé, fiquei ainda mais pensativo. Despedi-me dos amigos e montei meu cavalo para ele. Realmente, o caminho de volta estava estranho. Imerso no calor e na iluminação das fogueiras. Eu não havia notado, mas a lua estava escondida e o vento soprava frio e cortante no rosto. A estrada estava escura e, por isso, iria demorar para chegar em casa. Não havia lampião comigo. Só o que tinha nos bolsos era uma caixa velha e amassada, com fósforos para acender meus cigarros de paga. Guardada na parte interna do casacão que eu levava por precaução e estava agarrado, tremendo de frio. O tempo passou e, apesar do breu, a estrada estava tranquila. Bobagem de gente crédula, pensei. Dizer ter visto um bicho de uma perna por aqui? Gente doida! Meu cavalo galopava lento e o barulho ecoava pela noite. A respiração dele era pesada. Ele inchava ocasionalmente. Quando estava decidido que tinha sido idiota e saído da festa mais cedo por conta do medo dos outros, alguma coisa mudou. Sentia uma presença nova no ar, ao lado da estrada. Quase não fazia barulho. Era esperto. Deslizava lentamente pelo mato. Eu mesmo não teria percebido se não fosse meu cavalo, que começou a ficar inquieto. Balançava as minhas mãos pelos arreios ao sacudir a cabeça. Eu gelei. Podia não ser monstro. Mas, se fosse onça, eu estava perdido. Continuei na estrada, agora um pouco mais rápido, para ver se o bicho seguia a velocidade. E seguiu. Conforme eu reduzia ou aumentava, o bicho acompanhava. O movimento do mato, por estar um pouco próximo, ficou mais nítido, apesar da falta de iluminação. Eu estava me aproximando de uma encruzigada. E, se o bicho quisesse me seguir, teria que se mostrar. Assim, pensei e esperei. Quando ele saísse, eu poria o cavalo para toda a velocidade. Chegando perto, o bicho deixou de vergonha e nem tentou fingir que não estava lá. O mato se movia bastante e eu pude ter uma ideia do tamanho da criatura. Parecia grande, maior que meu cavalo. O meu coração começou a acelerar. Logo, estava perto da encruzigada e já apertava os arreios do cavalo com toda a força. Mas aí, a curiosidade falou mais alto. Eu peguei a caixa de fósforos no bolso e risquei um, esperando para ver se a coisa dava as caras. Mas nada. Então continuei. Finalmente cheguei em encruzigada. O cavalo relinchou, deu um pinote e me largou para trás, caído no chão. Eu peguei outro fósforo e acendi. Eu já podia escutar sua respiração lenta e o peso dos seus pés andando em minha direção. Rapidamente, acendi outro fósforo e iluminei a minha frente. E o que eu vi aquela noite sempre está lá em meus pesadelos. Era um bicho enorme, maior que o meu cavalo, como já pensava. Mas o corpo era como o de gente, só que envolvido em grossos e longos pegos negros, com grandes espinhos brotando da carne. Seu rosto era o pior. Duas longas presas saíam de sua boca e havia apenas um olho em sua testa. Um grande e redondo olho vermelho. Redondo como as suas patas, iguais as de um elefante. Ele fedia muito e eu estava paralisado. Ele caminhou lentamente em minha direção. Deu um grito e o fósforo se apagou, queimando os meus dedos. O grito me fez despertar. Corri bastante, gritando pelo meu cavalo, enquanto ouvia os passos da criatura ao meu lado, balançando violentamente a mata. Eu corri até as minhas pernas não aguentarem mais, quando, finalmente, vi as ramparinas e a porteira da casa. Gritei, gritei muito por socorro. Mas era tarde e não havia ninguém nos terreiros. Estava tão perto, mas estava sem esperanças. O bicho me alcançaria. As pernas estavam fracas e meu ânimo foi-se embora. Já aceitava a ideia de morrer, quando, de repente, a porta da frente se abriu e dela saíram meu pai e meu tio armados. Vieram correndo em minha direção, atirando contra a besta, que a essa altura já estava logo atrás de mim. Juntei minhas forças e tentei não cair. Eles atiraram e, finalmente, a criatura se assustou e fugiu mata-dentro. Eles me levaram para dentro e me acalmaram. Eu chorava como criança. Tive muito medo de morrer. Minha mãe me abraçou preocupada e disse. Viu só? Eu disse para você não sair hoje. Após aquele dia, sempre obedeci minha mãe e minha avó. Descobri que não sabemos tudo o que há no mundo e que existem coisas que vão para além de nossa compreensão. Nunca mais voltei para casa após o pôr do sol e nunca mais encontrei a criatura. Soube depois que se chamava Labatute, um espírito das matas. Houveram alguns relatos nos meses seguintes, alguns ataques e outros avistamentos, inclusive com outras criaturas. Decidi, então, me tornar policial militar e cuidar do povo da Chapada Gaúcha, o que me rendeu vários outros casos em encontro com o sobrenatural. Quem sabe, um outro dia, eu trago para vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Meu nome é João. Eu sou um rapaz simples do interior do Rio Grande do Sul. Trabalho em uma plantação de vinho, na pequena cidade onde nasci e cresci. A vida aqui é tranquila, é muito simples e de muito trabalho, mas compensa bastante. O povo daqui é muito amigo e companheiro, bem diferente de outros lugares do país. Ou, pelo menos, era até começarem a circular uns boatos estranhos pela cidade. Diziam que uma mulher esquisita, bem baixinha, atarracada, esfarrapada e cabeluda, estava atacando homens à noite, quando voltavam para casa. Ela pedia fumo de rolo e, se não recebesse, espancava os pobres coitados. Eu, como muitos outros, ouvi essa história com um certo pé atrás. Afinal, contos de assombração e criaturas do mato são comuns por aqui. Mesmo assim, o boato começou a me incomodar quando alguns conhecidos meu apareceram com hematomas e cortes, jurando ter encontrado a tal mulher. Em uma noite, depois de um dia particularmente cansativo na plantação, estava prestes a voltar para casa quando seu Geraldo, um velho que trabalhava conosco há anos, me chamou. Ele sempre tinha uma palavra de sabedoria ou um conselho para dar. Naquela noite, ele me puxou do lado e disse, com uma seriedade em comum no hogar. Ô, João, você já ouviu os boatos da cumada e fogosinha? Ah, já sim, seu Geraldo, mas não dou muito crédito a essas histórias de assombração, não. Pois deveria dar. Não ande pelas estradas escuras, perto do mato, quando estiver voltando para casa. Pode ser mais rápido, mas também é muito mais perigoso. E se for, leve fumo no bolso. Ele, então, me entregou um pouco de fumo de rolo. Eu olhei para o fumo e depois para ele, sem saber se ria ou agradecia. Naquela noite, decidi seguir o conselho dele e fui pelo caminho mais longo, evitando as estradas escuras e o mato. É melhor prevenir do que remediar, pensei comigo. Cheguei em casa, são e salvo, e adormeci rapidamente, exausto pelo trabalho. No dia seguinte, a rotina se repetiu. Trabalho duro na plantação, piadas e conversas com os colegas. E no fim do dia, o cansaço bateu muito forte. No entanto, naquela noite, minha ideia de tomar o caminho mais longo foi embora. Eu estava tão cansado e com tanta vontade de chegar logo em casa, que decidi arriscar e cortar caminho pelo mato. Era um lugar muito escuro e com a mata bem fechada, tanto que invadia até a estradinha. Então, comecei a andar bem despreocupado de encontrar qualquer coisa na estrada. Pensava comigo que isso era bobeira, que não deveria existir nada disso. Mas, enquanto caminhava pela estrada escura, senti um arrepio subir pela espinha. Só mais alguns minutos eu estaria em casa. Foi então que, no meio do caminho, vi uma figura se aproximando. Logo a gente ia se cruzar. A luz da lua estava fraca, mas mesmo assim consegui ver um pouco o que estava vindo. E percebi que era uma mulher. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Quando ela chegou mais perto, percebi que tinha uma aparência estranha. Era algo sobrenatural. Era muito, muito baixinha. Tinha pele meio amarelada, como que doente. Andava de pés descalços. E os seus pés eram muito grandes. Inclusive, tinha um vestidinho esfarrapado e muito sujo. E o mais esquisito. O cabelo era tão grande, mas tão grande, que quase tocava o chão. E cobria toda sua cara. Ela parou na minha frente e perguntou com uma voz suave, mas com um tom que me deixou muito desconfortável. Ô moço, você tem um fumo para me dar? Mesmo com um pouco de medo, tentei manter a voz firme e respondi. Não, tenho nada não. Vá-se embora. Ela deu uma risada sinistra que ecoou pelo mato. Eu continuei andando, tentando ignorar o medo, que crescia. Foi então que senti um golpe nas costas, como se um chicote tivesse me acertado. Me virei rapidamente e lá estava ela, com um sorriso ruim no rosto. Vai me dar o fumo? Eu vou ter que te dar uma surra que você nunca vai esquecer. Eu gritei de dor e comecei a correr, mas ela não parava de me seguir, chicoteando minhas costas e pernas. Cada golpe parecia queimar a minha pele. Eu comecei a entrar em pânico. Foi então que eu lembrei do conselho do seu Geraldo. Com um pouco de força e lucidez que restava, tirei o fumo do bolso e joguei no chão e eu saí correndo. Para minha surpresa, a mulher parou de me bater. Ela deu uma última risada e desapareceu na escuridão. Eu olhei para trás, mas não havia ninguém lá. Eu estava machucado, assustado e sem fogo. Corri o mais rápido que eu pude até a minha casa, sentindo os olhos marejados e o corpo doendo. Cheguei em casa esbaforido, mal acreditando no que havia acontecido. Passei a noite em claro, revivendo o encontro em minha mente. As palavras do seu Geraldo eram repetidas na minha cabeça. Leve fumo no bolso. Ele sabia do que estava falando. Na manhã seguinte, fui trabalhar, ainda dolorido e exausto. Quando cheguei à plantação, seu Geraldo estava lá, como sempre, com os olhos sábios e o semblante tranquilo. Ele me olhou e perguntou. Como foi a noite, João? Contei a ele tudo o que havia acontecido. Desde o encontro com a mulher até as chicotadas em minha corrida desesperada. Ele ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele sorriu levemente e disse. Rapaz, você precisa dar mais ouvido aos mais velhos. Não sabemos de tudo, mas sabemos de algumas coisas que podem te salvar. A cumade florzinha é real e ela não gosta de ser ignorada. A partir daquele dia, passei a ouvir mais os conselhos dos mais velhos e a respeitar mais as histórias que circulam pelo interior. Nunca mais voltei a andar pelo caminho escuro perto do mato à noite. E sempre carrego um pouco de fumo comigo, por precaução. A experiência me ensinou uma lição valiosa sobre o respeito pelas tradições e sabedorias populares. Muitas vezes, Robert, ignoramos esses conhecimentos antigos, achando que são apenas superstições. Mas eles têm suas raízes em experiências reais e perigos concretos. Seu Geraldo se tornou mais do que um colega de trabalho para mim. Sempre que tinha uma dúvida ou precisava de um conselho, recorria a ele. E ele sempre tinha uma história, um conselho ou uma palavra de conforto para me dar. Os meses se passaram e a plantação continuava a prosperar. As histórias da cumar de florzinha começaram a diminuir. Talvez porque mais homens passaram a carregar fumo consigo ou evitar as estradas escuras. No entanto, nunca se sabe quando ela pode voltar a aparecer. E eu, por via das dúvidas, sempre me mantive preparado. Hoje, conto essas histórias para os mais jovens na plantação. Da mesma forma que seu Geraldo contou para mim. Digo a eles para respeitar as tradições e ouvir os conselhos dos mais velhos. Porque, no fim das contas, eles podem fazer a diferença entre uma noite tranquila em um encontro aterrorizante. Muito obrigado por ouvir o meu relato. E uma boa noite, Robert, e a todos do canal. O meu nome é Antônio. E essa história aconteceu há quase 20 anos. Eu trabalhava como caseiro em uma fazenda às margens da floresta amazônica. Eu sou um homem simples, figo de seringueiros. E conheço a mata desde pequeno. Sempre pensei que a floresta era minha amiga. Um lugar que me dava sustento e abrigo. Mas nada me preparou para o que encontrei naquela noite. Era uma quinta-feira de outubro. Eu me lembro que a rua estava cheia. Eu estava me preparando para dormir em uma casinha de madeira. Quando ouvi um barulho que me fez levantar de um salto só. O gado estava agitado, mugindo e batendo os cascos no chão. Eu saí para ver o que estava acontecendo. E, para minha surpresa, vi três bois saindo correndo em direção à mata. Não havia sinal de onça ou coisa do tipo. Mas os animais estavam claramente apavorados. Sabia que, se perdesse o gado, o meu patrão, o senhor Almeida, ficaria furioso. Ele era um homem rigoroso, mas muito justo. E confiava em mim para cuidar da fazenda em sua ausência. Sem pensar duas vezes, peguei uma lanterna, um facão e um velho revólver que mantinha para alguma emergência. E segui os rastros dos animais. A floresta, à noite, era um lugar estranho. E eu sentia um aperto no peito, como se algo me dissesse para voltar. Segui os rastros dos bois por alguns minutos, até que comecei a ouvir um som estranho. Uma respiração alta e ofegante, acompanhada pelo barulho da mata se movendo atrás de mim. De repente, comecei a sentir um fedor muito forte de podre. Era carne podre, e não importava o quanto eu andava, parecia que esse fedor estava me acompanhando. Então, apertei o passo e tentei não pensar no que poderia ser. Corri até uma crarega no meio da floresta, com o coração disparado. Foi então que vi a criatura saindo de dentro do mato. Era gigante, coberta de pelos escuros e amaranhados. Parecia um macaco enorme, mas com garras que pareciam lâminas de facão. Tinha uma grande boca, cheia de dentes afiados, e o mais aterrorizante, apenas um ovo. A luz da lanterna refletiu no ovo da criatura. Antes que eu pudesse reagir, a criatura avançou na minha direção. Então, deu um grito tão alto que ecoou na noite e fez minhas pernas tremerem. Senti um terror enorme tomar conta de mim. Um medo que nunca, jamais, havia experimentado. Virei-me e corri como nunca antes na vida. O coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Nem pensei em ver para onde ia. Só queria fugir daquele bicho, que gritava e fedia muito atrás de mim. O terror me deu forças para correr sem parar. Sem me preocupar com os galhos que arranhavam meu rosto e braços. Ou com as raízes que tentavam me derrubar. Ouvi o som pesado daquela coisa e levantando poeira no chão atrás de mim. Minhas pernas estavam começando a arder de cansaço. Mas o medo de ser alcançado me fez continuar. Em vários momentos, quase caí em buracos ou tropecei em raízes que brotavam da terra. Minhas mãos estavam suadas. Mal conseguia segurar o facão e a lanterna que tremia de forma descontrolada enquanto eu corria. Em meio ao desespero, eu pensei na minha família, nos meus pais que sempre me avisaram sobre os perigos da mata. Rezei baixinho, pedindo proteção e forças para continuar. A criatura ainda estava atrás de mim, com os sons de suas garras arranhando o solo. E o seu grito aterrorizante me perseguindo pura pela mata. Em um momento, me verei rapidamente e a luz da lanterna iluminou novamente o seu olho. Ele brigava com uma maldade terrível. Meu coração quase parou de medo. Mas continuei correndo. Sabia que minha única chance era não parar. Em um momento de desespero, tropecei, caí e roguei pelo chão da floresta. A criatura estava tão próxima que eu podia sentir seu hábito quente e podre. Eu gritei com todas as minhas forças, esperando que alguém, qualquer um, me ouvisse. Então, tirando forças e ânimos não sei de onde, consegui me levantar. Mesmo com o corpo doendo com muitos machucados, eu continuei a correr. Eu sabia que se caísse de novo, seria meu fim. Após algum tempo, que parecia interminável, quando eu estava prestes a desistir, eu consegui encontrar uma trilha que talvez fosse minha salvação. Juntei tudo o que tinha de forças nas pernas e corri o máximo que pude, com aquela coisa ainda atrás de mim. Então, finalmente, eu estava no fim da trilha e estava quase fora da floresta. Eu corri e deixei aquele lugar para trás. A adrenalina foi tanta que nem percebi quando o barulho e o cheiro daquele bicho sumiram. Só sei que saí correndo com medo e tremendo bastante. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei tudo, portas de janelas e passei o restante da noite sem conseguir dormir. O dia chegou e eu não parava de tentar entender o que havia acontecido. Minha cabeça estava a mil e o terror daquela noite parecia me seguir, mesmo com a luz do dia. Eu queria voltar para a floresta e procurar o gado, mas o medo era grande demais. Quando o senhor Almeida chegou à noite, eu contei tudo a ele, esperando que ele me desse uma bronca. Falei do gado que havia fugido e do monstro que encontrei na mata. Eu descrevi a criatura em detalhes. Já esperando que ele achasse que eu estava louco, eu inventando uma desculpa para o gado perdido. Minhas mãos tremiam bastante e a voz saía trêmula, ainda marcada pelo medo da noite anterior. Mas, para minha surpresa, ele não me repreendeu. Apenas colocou a mão no meu ombro e disse. Eu guardo essas palavras até hoje. Tá tudo bem. Graças a Deus que você saiu vivo de lá. Há alguns anos, um índio me disse que uma criatura assim, do jeito que você descreveu, ronda a floresta tentando matar quem entra nela. O nome dela é Mampiguari e tem exatamente essa descrição. Mesmo que a situação pareça ruim, nunca vá à floresta à noite. Você nunca sabe o que pode acabar encontrando. Hoje, sei que esse Mampiguari existe. E que a floresta guarda mistérios e perigos que nós, homens, mal podemos compreender. Desde aquela noite, nunca mais entrei na mata depois que o sol se põe. E sempre que escuto um som estranho na floresta, lembro do terror que senti. E agradeço por estar vivo para contar essa história. Com o tempo, a história do meu encontro com Mampiguari se espalhou pela região. Muitos não acreditavam. Achavam que eu estava louco ou que tinha inventado a história para justificar a perda dos bois. Mas aqueles que conheciam a floresta e que tinham vivido ali por gerações, sabiam que eu dizia a verdade. Os mais velhos vinham até mim e contavam suas próprias histórias de encontros estranhos e criaturas da mata. Aos poucos, fui entendendo que a floresta era um lugar cheio de segredos e que nós, humanos, éramos apenas visitantes temporários em um mundo muito mais antigo e misterioso do que podíamos imaginar. O senhor Almeida nunca mais mencionou o incidente, mas passou a me tratar com mais respeito. Ele sabia que eu havia enfrentado algo que poucos teriam coragem de enfrentar e que minha sobrevivência era uma prova de minha força e determinação. Continuamos a trabalhar juntos na fazenda e ele sempre fazia questão de me lembrar para não me aventurar na floresta à noite. Os anos se passaram, continuei a trabalhar na fazenda. O medo daquela noite nunca me abandonou completamente, mas aprendi a conviver com ele e a floresta continuava a ser um lugar de beleza e perigo para mim. Uma boa noite. Olá, eu sou Francisco, mas podem me chamar de Chico. Sempre fui um homem simples, de poucas palavras e muitos trabalhos. Cresci no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pacata onde todos se conheciam. Mas, como dizem por aí, dinheiro não dá em árvore. E quando me ofereceram um emprego de vigia em uma cidade vizinha, aceitei sem pensar duas vezes. Eu precisava sustentar minha família e trabalho honesto nunca me assustou. Consegui o emprego através de um conhecido do meu pai. Ele me disse que a cidadezinha estava precisando de alguém para tomar conta do cemitério à noite. Eu pegaria o turno às 20h e terminaria às 7h, quando o administrador chegasse. O último vigia tinha ido embora de repente e ninguém sabia o motivo. Achei isso muito estranho, mas não me importei muito. Trabalhar é trabalhar e eu sempre fui de enfrentar tudo o que viesse pela frente. Cheguei no lugar em uma tarde ensolarada. A cidade era pequena, com ruas de terra batida e casas simples. O cemitério ficava em uma colina, cercada por um muro baixo e de pedras. O administrador, seu Manuel, me recebeu com um sorriso e um aperto de mão firme e me mostrou o local. Chico, né? Seja bem-vindo. O trabalho é tranquilo. Só manter o lugar limpo e organizado. A primeira noite no cemitério foi tranquilo. O lugar era grande, com lápides antigas e árvores velhas que faziam sombras estranhas no chão. A lua cheia iluminava tudo de um jeito meio macabro, mas eu tentava não pensar muito nisso. A noite foi caindo e o silêncio era cortado apenas pelos sons de grilos e de corujas. Enquanto caminhava entre as lápides, sentia um arrepio subir pela espinha, mas seguia em frente, pensando que era apenas o frio da noite. Lá pelas altas horas da madrugada, eu ouvi um grito. Um grito agudo e desesperado, que fez o meu coração disparar. Parecia vir de longe, do fundo do cemitério. Peguei a minha lanterna e fui ver o que era. Eu pensei que alguém estivesse em perigo. Andei entre as lápides, tentando não fazer barulho. Quando cheguei perto do lugar, de onde vinha o grito, eu vi uma sombra correndo. Era um homem, ou pelo menos parecia ser um. Ele ficava andando e gritando, todo torto. Parecia mais bicho do que gente. Bem, preocupado que alguma coisa de ruim acontecesse no meu turno, e logo no meu primeiro dia, eu corri atrás dele. Mas, assim que ele me percebeu lá, saiu correndo depressa para o meio das árvores e sumiu no matagal. Eu fiquei ali, parado, com a lanterna tremendo na minha mão, de tanto que tinha corrido, tentando acompanhar um homem. Voltei para o meu posto. Fiquei pensando no que poderia ter sido aquela sombra. No dia seguinte, mencionei o ocorrido para seu Manuel. Mas ele apenas balançou a cabeça e disse que eu devia ter imaginado coisas. Talvez, pelo cansaço, que ninguém seria louco de ir tão tarde de madrugada a um cemitério. Mas, sinceramente, o tom de voz dele não me convenceu. Eu voltei para casa e dormi. No segundo dia, eu decidi que ficaria mais esperto. Peguei o turno, fiz uma pequena onda nas pequenas horas, mas quando estava próximo da hora em que os gritos haviam começado na noite anterior, eu fui para perto do local e esperei. Fiquei lá quase meia hora, mas nada aconteceu. Já estava desistindo e me convencendo que tinha mesmo visto coisa pelo cansaço que eu estava. Mas, quando estava pensando em sair de lá e começar a ronda, os gritos começaram de novo. Dessa vez, eu estava preparado. Corri na direção dos gritos, mas outra vez ele percebeu. Deve ter ouvido os meus passos e começou a fugir de mim de novo. Era uma coisa escorregadia, eu pensei. Mas daí, tive a ideia de levá-lo para perto dos muros, onde não teria saída e eu conseguiria ver o que era. E assim fiz. Eu fui esperto. Conduzi a criatura. E a encurralei em um canto nos muros, perto da capela. Havia uma árvore grande no lado de lá do muro, que fazia muita sombra e não deixava ver o que era aquilo. Puxei a minha lanterna e joguei a luz bem na cara do bicho, coisa a qual eu me arrependo até hoje. Era uma estranha forma. Toda esfarrapada, manca e distorcida. Era um homem baixinho, todo atarracado e torto. Tinha a cabeça careca, págdo, igual um cadáver pudre. Os olhos eram bem grandes, brancos e vazios. Ele, mancando, andou um pouco para a frente, me fazendo recuar de medo. Então, de repente, ele abriu aquela boca torta, deu um grito e veio correndo, todo torto na minha direção. O medo que senti era enorme. Corri muito rápido até a cabine e lá fiquei. Mas consegui ouvir os gritos daquela coisa a noite inteira. Pode me chamar de covarde, mas fiquei lá por muito tempo. Até que os gritos pararam e eu saí, mas ele já havia sumido. Passei o resto da noite em claro, tentando entender o que havia visto. De manhã, fui falar com seu Manuel de novo. Contei tudo nos mínimos detalhes, mas ele desconversou. Disse que eu devia estar vendo coisas. Mas, muito encucado com tudo aquilo, eu decidi que precisava saber mais sobre o que estava acontecendo. Fui até o bar da cidade para ver se conseguia descobrir alguma coisa. O bar era simples, com poucas mesas e um balcão de madeira bem gasto e manchado. Então, puxei assunto, de leve, com o dono do bar. Seu Joaquim, um homem velho que parecia saber das coisas da cidade. Seu Joaquim, você não já ouviu falar de alguma coisa estranha no cemitério? Algo que apareça à noite, gritando? Eu me lembro que ele me olhou com um olhar sério, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Ele disse mais ou menos assim. Rapaz, você não é o primeiro a ver esse bicho não. Todos os vigias que passaram por ali, viram e ouviram o mesmo bicho no cemitério à noite. Chamamos ele de O Brabador. Dizem que é o espírito de um homem que foi enterrado vivo por engano. Ele grita de dor e desespero, esperando que alguém vá tirá-lo do seu caixão. Mas por que ninguém me contou isso antes? Por que ninguém quer acreditar em assombração, Chico? Preferem achar que é só coisa da cabeça. Mas eu te digo, todos que trabalharam lá, viram e ouviram o Brabador. Nenhum vigia para nesse lugar. As palavras de seu Joaquim me deixaram arrepiado. Eu sabia que não podia ficar ali mais uma noite sequer. Pedi demissão naquele mesmo dia e voltei para minha cidade. Não ia esperar para ver o Brabador de novo. Não sou homem de fugir de trabalho. Mas aquilo não era um trabalho. Era um pesadelo. E eu queria distância daquilo tudo. Voltei para casa de cabeça baixa, mas com o coração aliviado. Contei para minha família que o trabalho era pesado demais e que preferi voltar para casa. Minha mulher me olhou com preocupação, mas não fez perguntas. Meus filhos ficaram felizes ao me verem de volta. E isso foi o suficiente para mim. Hoje, quando penso naquelas duas noites que passei no cemitério, ainda sinto um calafrio. Nunca contei para ninguém os detalhes do que vi. É difícil explicar o medo que senti e quem iria acreditar em mim. Só sei que o Brabador é real e que sua presença naquele cemitério é algo que eu nunca vou esquecer. Que Deus me livre de encontrar algo assim de novo. Agora, sempre que alguém me pergunta sobre trabalho, digo que vigia um nunca mais. O medo que senti, os gritos que ouvi, a visão daquela criatura distorcida ficaram marcadas em minha memória. E é por isso que estou aqui, contando essa história. Talvez sirva de aviso para quem pensa que certas coisas são só lindas. Com certas coisas, é melhor deixar quieto. E essa, com certeza, é uma delas. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Natália. Quando isso aconteceu, eu estudava medicina em uma grande universidade. E havia começado o estágio obrigatório do curso em um necrotério. Desde pequena, sempre fui fascinada pela biologia humana. E essa era a oportunidade que eu esperava para aprender mais sobre o corpo humano em uma situação real. Mas nada me preparou para o que estava por vir. Cheguei no necrotério na segunda-feira de manhã, animada e nervosa. O doutor Souza, o patologista responsável, me recebeu calorosamente e me mostrou as instalações. Ele era um homem alto e magro, com olhos cansados, mas ele era muito amigável. A primeira impressão que tive foi que o lugar era extremamente frio e silencioso, com o ar pesado. Mas pensei que fosse apenas a minha imaginação. Logo após a introdução, começamos a trabalhar. A minha primeira tarefa foi organizar alguns arquivos e ajudar na preparação das salas para as autópsias. Enquanto eu fazia isso, comecei a perceber coisas estranhas. Um vento frio passou pela sala, fazendo os meus cabelos se arrepiarem. Eu olhei em volta, mas todas as portas e janelas estavam fechadas. Tentei ignorar, pensando que era apenas o sistema de ventilação. Mais tarde, quando estava catalogando alguns instrumentos, ouvi um barulho atrás de mim. Virei rapidamente e vi que uma bandeja de bisturis havia caído no chão. O meu coração acelerou, mas me forcei a manter a calma. Talvez eu mesma tivesse esbarrado na bandeja sem perceber. Recolhi tudo, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Durante a tarde, comecei a me sentir observada. Era uma sensação incômoda, como se tivesse alguém me espiando pelas costas. Olhei ao redor várias vezes, mas não havia ninguém além do doutor Souza, que estava concentrado em seu trabalho. Resolvi focar nas minhas tarefas e ignorar essa sensação desconfortável. Por volta das quatro da tarde, enquanto estava anotando alguns dados em um relatório, vi um vulto passar rapidamente pelo canto do meu olho. Virei a cabeça, mas não havia nada. Eu senti um calafrio subir pela minha espinha. Decidi que precisava de um pouco de ar fresco e saí para tomar um café. Contei ao doutor Souza sobre o que estava acontecendo. E ele riu, dizendo que era comum para novatos se assustarem com qualquer coisa no início. Suas palavras me acalmaram, mas a sensação de desconforto persistia. Voltei ao trabalho, tentando me convencer de que tudo não passava da minha imaginação. No entanto, quando fui pegar mais instrumentos em um armário, a porta do compartimento se fechou sozinha com um estrondo. Eu soltei um grito e recuei, minha mente tentando encontrar uma explicação lógica. Doutor Souza veio correndo para ver o que havia acontecido. Quando expliquei, ele olhou para a porta com um olhar intrigado, mas não disse nada. Apenas me pediu para continuar com meu trabalho. No final do dia, estava exausta e minha cabeça doía. Saí do necrotério com a certeza de que precisava descansar e pensar com mais clareza. Ao chegar em casa, tentei relaxar, assistindo TV, mas não consegui tirar os eventos estranhos da minha cabeça. Decidi que precisava ser mais racional e parar de deixar minha imaginação tomar conta. Apesar de tudo, consegui dormir bem naquela noite, embora ainda tenha sonhado com o necrotério. Acordei na manhã seguinte, determinada a enfrentar o segundo dia com uma atitude mais prática e menos emotiva. O que eu não sabia era que as coisas estavam prestes a piorar de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, voltei ao necrotério com uma sensação estranha no estômago, mas determinada a não deixar os eventos do dia anterior me afetarem. O doutor Souza estava ocupado em uma outra sala, então comecei meu trabalho sozinho. Logo que cheguei, notei que as luzes do necrotério estavam piscando. Eu achei que fosse um problema elétrico e tentei ignorar. Comecei a organizar alguns documentos e preparar o material para as autópsias do dia seguinte. A sensação de ser observada voltou quase imediatamente, mas me forcei a focar nas minhas tarefas. Enquanto estava na sala de autópsia, as luzes começaram a piscar de novo, dessa vez mais intensamente. Parei por um momento tentando me acalmar, então ouvi um barulho alto, como algo caindo no chão do corredor. Eu fui verificar e encontrei uma prateleira de metal derrubada, com vários frascos e instrumentos espalhados. Meu coração batia forte, mas tentei racionalizar. Talvez tivesse sido mal colocada e acabou caindo sozinha. Voltei para a sala de autópsia e continuei meu trabalho. A cada passo, a sensação de estar sendo observada aumentava. Resolvi sair para tomar um café e relaxar. Quando voltei, as luzes estavam apagadas. Liguei elas novamente e continuei trabalhando, mas não conseguia me livrar daquela sensação incômoda. Por volta das três da tarde, estava anotando alguns dados quando ouvi um ruído estranho atrás de mim. Me virei rapidamente e vi uma sombra se movendo pelo corredor. Corri até lá, mas não vi nada. O corredor estava vazio. Então, do nada, senti uma leve brisa fria que me fez arrepiar. Voltei para a sala tentando me convencer de que estava apenas cansada e que minha mente estava pregando peças. Então, enquanto catalogava algumas espécies, as luzes começaram a piscar novamente. E dessa vez, junto delas, havia um som de metal rangendo. Fui verificar a origem do som e, quando voltei para a sala, vi a porta de um compartimento de corpos se fechando sozinha. Eu senti um calafrio e minhas pernas tremeram. Me aproximei lentamente e abri a porta do compartimento. Mas ele estava vazio. O meu coração disparou e tive vontade de chorar. Meu instinto me dizia para sair dali. Fui até o Dr. Souza e contei tudo sobre o que estava acontecendo. Ele me olhou com uma expressão séria e disse que, às vezes, o necrotério parecia ter vida própria. Mas que isso era normal. Ainda mais quando se está cercado por gente morta. E que não havia nada a temer. Mas suas palavras não me confortaram. Tentei continuar com meu trabalho, mas o medo não me abandonou. E, a todo tempo, eu olhava ao redor pensando que havia alguma coisa atrás de mim. Cheguei em casa em estado de choque. Eu não conseguia parar de pensar nos eventos do dia. Eu pensava se estava ficando louca. Ou havia algo realmente estranho acontecendo naquele necrotério. Decidi que precisava de uma boa noite de sono. E que, no dia seguinte, tentaria abordar a situação da maneira mais lógica e racional possível. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. A imagem da porta do compartimento se fechando sozinha não saía da minha cabeça. Tentei me convencer de que tudo era fruto do meu cansaço e da minha imaginação. Mas, ainda assim, a sensação de medo persistia. Quando, finalmente, adormeci, meus sonhos foram perturbados e inquietos. Acordei várias vezes suando frio, com a sensação de que algo ou alguém estava no quarto comigo. Na manhã seguinte, estava exausta e com medo de voltar ao necrotério. Mas sabia que precisava do estágio para conseguir os créditos na universidade. Decidi que enfrentaria o dia seguinte com coragem. Embora, no fundo, estivesse aterrorizada com a ideia de enfrentar o que quer que estivesse acontecendo naquele lugar. Acordei na manhã do terceiro dia com uma sensação pesada no peito. Não conseguia me livrar do medo que havia se instalado desde os estranhos eventos dos dias anteriores. Mesmo assim, sabia que precisava ir ao necrotério. O estágio era importante para meus créditos na universidade. E, além disso, eu queria provar a mim mesma que era forte e podia enfrentar meus medos. Tomei um banho quente tentando espantar a sensação de pavor e fui ao cemitério. Cheguei lá um pouco antes das oito da noite. O prédio estava em profundo silêncio. Cada passo que eu dava ecoava pelos corredores vazios, aumentando ainda mais a minha ansiedade. O doutor Souza não estava lá quando cheguei. Então comecei a trabalhar sozinha. O ambiente parecia mais frio e sombrio do que nos dias anteriores. E a sensação de ser observada voltou quase imediatamente. Minha primeira tarefa do dia era fazer uma autópsia. Preparei todos os instrumentos e me concentrei na tarefa, tentando ignorar a sensação de pavor que crescia a cada momento. No meio do procedimento ouvi um barulho no corredor. Parecia o som de passos leves, quase como se alguém estivesse caminhando descalço. Olhei para a porta, mas não vi nada. Voltei ao meu trabalho, mas meus nervos estavam à flor da pele. Conforme as horas passavam, tudo isso ficava pior. As luzes começaram a piscar com mais frequência e eu ouvia sussurros indistintos que pareciam vir de todos os cantos do necrotério. A sensação de ser observada era quase insuportável. Olhei para o relógio e vi que ainda faltavam algumas horas para o final do expediente. Decidi que precisava de uma pausa e fui tomar um café. Quando voltei, as luzes da sala de autópsia estavam apagadas. Liguei elas novamente e retomei no trabalho. Estava tentando me concentrar quando vi pelo canto de ouro uma figura parada no corredor. Virei a cabeça rapidamente e vi uma criança, pequena, suja, com roupas rasgadas e cabelo emaranhado. Ela estava parada, me observando com olhos grandes e vazios. Meu coração quase parou. Eu gritei e corri até o interruptor para acender a luz do corredor. Mas, quando o fiz, a criança havia desaparecido. O pânico tomou conta de mim. Corri para a sala do doutor Souza, mas ele ainda não havia voltado. Decidi que era hora de ir embora. Comecei a arrumar minhas coisas, mas estava tão nervosa que minhas mãos tremiam. Quando estava prestes a sair, as luzes se apagaram de novo. Desta vez, completamente. Fiquei parada, imóvel no escuro. Meu coração batia tão forte que parecia que sairia do peito. Então, ouvi o som de um compartimento de corpo se abrindo atrás de mim. Me virei devagar, com o coração na garganta, e vi uma das portas de aço deslizando lentamente. Soltei um grito e corri em direção à saída. Mas, tropecei em uma das marcas e caí no chão, machucando o joelho. Tentei me levantar, mas estava tão apavorada que minhas pernas pareciam não querer obedecer. Enquanto lutava para me levantar, ouvi passos correndo em minha direção. O som ecoava pela sala escura, aumentando ainda mais meu pânico. Quando finalmente consegui ficar de pé, as luzes voltaram. E vi, no canto da sala, a mesma criança agachada, descostas para mim. Ela estava imóvel, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Meu corpo estava paralisado de medo. Então, lentamente, a criança começou a se virar. Era uma garotinha que parecia ter uns 6 anos de idade. Seus olhos eram bem grandes e negros, e olhavam vazio. Então, ela abriu a boca e gritou, soltando um som sobrenatural. Antes que eu pudesse reagir, ela correu em minha direção. Gritei o mais alto que eu pude e saí correndo no negrotério, deixando tudo para trás. Inclusive, o corpo que estava fazendo a autópsia. Corri para fora do prédio e não parei até chegar à rua principal da universidade. Minhas pernas doíam e meu coração parecia que iria explodir. Mas eu não me importava. Peguei um táxi e fui direto para casa, onde me tranquei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Mais tarde, naquela noite, depois de finalmente me acalmar, decidi que precisava voltar ao negrotério para poder pegar minhas coisas. Liguei para o doutor Souza e pedi para encontrá-lo. Ele parecia preocupado com minha voz trêmula e concordou em mim. Quando chegamos ao negrotério, o lugar parecia ainda mais sinistro à noite. Entramos juntos e eu me senti um pouco mais segura com a presença dele. Fomos até a sala de autópsia e minha surpresa não poderia ser maior quando viu que o corpo em que estava trabalhando não estava mais na mesa. Olhei para o doutor Souza, que parecia tão confuso quanto eu. Fomos verificar os compartimentos de corpos e lá estava ele, o corpo que eu havia deixado na mesa de autópsia, agora guardado em um dos compartimentos. Eu então perguntei ao doutor quem havia feito isso. Ele disse que não sabia, pois os únicos que tinham acesso à sala era ele e eu. Eu pedi demissão a mim mesmo. Não podia continuar trabalhando naquele lugar. Peguei minhas coisas e saí do negrotério prometendo a mim mesma que nunca mais voltaria. Nem me importei mais com os créditos que perderia. Hoje, conto essa história com um aviso. Nunca sabemos que podemos nos encontrar em lugares onde a morte há uma presença constante. A razão ainda tenta me convencer de que tudo não passou de minha imaginação. Mas meu coração sabe a verdade. Algo naquele negrotério não queria que eu estivesse lá. E tenho certeza de que ele tivesse ficado sozinho mais um dia que fosse, talvez não estivesse aqui para contar essa história. Desde aquele dia, evito qualquer coisa relacionada ao negrotério. Mudei de curso, deixando a medicina para trás. Pois estudo psicologia, tentando seguir os limites da nossa percepção da realidade. Aqueles três dias me marcaram profundamente. Embora tente seguir em frente, o medo que senti ainda me acompanha. Lembrando de que há coisas aguentando a nossa compreensão. Essa foi a experiência mais aterrorizante de minha vida. E espero nunca mais passar por algo parecido. Aos futuros estagiários do negrotério, deixo o conselho. Estejam preparados para o inesperado. E acima de tudo, escutem seus instintos. Às vezes, o medo é a única coisa que nos mantém vivos. Boa noite. Meu nome é João. Eu sou um rapaz simples do interior do Rio Grande do Sul. Trabalho em uma plantação de vinho. Na pequena cidade onde nasci e cresci. A vida aqui é tranquila. É muito simples e de muito trabalho. Mas compensa bastante. O povo daqui é muito amigo e companheiro. Bem diferente de outros lugares do país. Ou, pelo menos, era até começarem a circular uns boatos estranhos pela cidade. Diziam que uma mulher esquisita, bem baixinha, atarracada, esfarrapada e cabeluda, estava atacando homens à noite, quando voltavam para casa. Ela pedia fumo de rolo e, se não recebesse, espancava os pobres coitados. Eu, como muitos outros, ouvi essa história com um certo pé atrás. Afinal, contos de assombração e criaturas do mato são comuns por aqui. Mesmo assim, o boato começou a me incomodar quando alguns conhecidos meus apareceram com hematomas e cortes, jurando ter encontrado a tal mulher. Em uma noite, depois de um dia particularmente cansativo na plantação, estava prestes a voltar para casa quando seu Geraldo, um velho que trabalhava conosco há anos, me chamou. Ele sempre tinha uma palavra de sabedoria ou um conselho para dar. Naquela noite, ele me puxou do lado e disse, com uma seriedade em comum no hogar. — Ô, João, você já ouviu os boatos da cumada e fogosinha? — Ah, já sim, seu Geraldo, mas não dou muito crédito a essas histórias de assombração, não. — Pois deveria dar. Não ande pelas estradas escuras, perto do mato, quando estiver voltando para casa. Pode ser mais rápido, mas também é muito mais perigoso. E se for, leve fumo no bolso. Ele, então, me entregou um pouco de fumo de rolo. Eu olhei para o fumo e depois para ele, sem saber se ria ou agradecia. Naquela noite, decidi seguir o conselho dele e fui pelo caminho mais longo, evitando as estradas escuras e o mato. É melhor prevenir do que remediar, pensei comigo. Cheguei em casa, são e salvo, e adormeci rapidamente, exausto pelo trabalho. No dia seguinte, a rotina se repetiu. Trabalho duro na plantação, piadas e conversas com os colegas. E no fim do dia, o cansaço bateu muito forte. No entanto, naquela noite, minha ideia de tomar o caminho mais longo foi embora. Eu estava tão cansado e com tanta vontade de chegar logo em casa, que decidi arriscar e cortar caminho pelo mato. Era um lugar muito escuro e com a mata bem fechada, tanto que invadia até a estradinha. Então, comecei a andar bem despreocupado de encontrar qualquer coisa na estrada. Pensava comigo que isso era bobeira, que não deveria existir nada disso. Mas, enquanto caminhava pela estrada escura, senti um arrepio subir pela espinha. Só mais alguns minutos, eu estaria em casa. Foi então que, no meio do caminho, vi uma figura se aproximando. Logo, a gente ia se cruzar. A luz da lua estava fraca, mas, mesmo assim, consegui ver um pouco o que estava vindo. E percebi que era uma mulher. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Quando ela chegou mais perto, percebi que tinha uma aparência estranha. Era algo sobrenatural. Era muito, muito baixinha. Tinha pele meio amarelada, como que doente. Andava de pés descalços e os seus pés eram muito grandes. Inclusive, tinha um vestidinho esfarrapado e muito sujo. E o mais esquisito, o cabelo era tão grande, mas tão grande, que quase tocava o chão e cobria toda a sua cara. Ela parou na minha frente e perguntou com uma voz suave, mas com um tom que me deixou muito desconfortável. — O moço, você tem um fumo para me dar? Mesmo com um pouco de medo, tentei manter a voz firme e respondi. — Não, tenho nada não. Vá-se embora. Ela deu uma risada sinistra que ecoou pelo mato. Eu continuei andando, tentando ignorar o medo, que crescia. Foi então que senti um golpe nas costas, como se um chicote tivesse me acertado. Me virei rapidamente e lá estava ela, com um sorriso ruim no rosto. — Vai me dar o fumo? Eu vou ter que te dar uma surra que você nunca vai esquecer. Eu gritei de dor e comecei a correr, mas ela não parava de me seguir, chicoteando minhas costas e pernas. Cada golpe parecia queimar a minha pele. Eu comecei a entrar em pânico. Foi então que lembrei do conselho do seu Geraldo. Com um pouco de força e lucidez que restava, tirei o fumo do bolso e joguei no chão e eu saí correndo. Para minha surpresa, a mulher parou de me bater. Ela deu uma última risada e desapareceu na escuridão. Eu olhei para trás, mas não havia ninguém lá. Eu estava machucado, assustado e sem fome. Corri o mais rápido que eu pude até a minha casa, sentindo os olhos marejados e o corpo doendo. Cheguei em casa esbaforido, mal acreditando no que havia acontecido. Passei a noite em claro, revivendo o encontro em minha mente. As palavras do seu Geraldo eram repetidas na minha cabeça. Leve fumo no bolso. Ele sabia do que estava falando. Na manhã seguinte, fui trabalhar, ainda dolorido e exausto. Quando cheguei à plantação, seu Geraldo estava lá, como sempre, com os olhos sábios e o sembrante tranquilo. Ele me olhou e perguntou. Como foi a noite, João? Contei a ele tudo o que havia acontecido, desde o encontro com a mulher até as chicotadas em minha corrida desesperada. Ele ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele sorriu levemente e disse. Rapaz, você precisa dar mais ouvido aos mais velhos. Não sabemos de tudo, mas sabemos de algumas coisas que podem te salvar. A comadre florzinha é real e ela não gosta de ser ignorada. A partir daquele dia, passei a ouvir mais os conselhos dos mais velhos. E a respeitar mais as histórias que circulam pelo interior. Nunca mais voltei a andar pelo caminho escuro, perto do mato à noite. E sempre carrego um pouco de fumo comigo, por precaução. A experiência me ensinou uma lição valiosa sobre o respeito pelas tradições e sabedorias populares. Muitas vezes, Robert, ignoramos esses conhecimentos antigos, achando que são apenas superstições. Mas eles têm suas raízes em experiências reais e perigos concretos. Seu Geraldo se tornou mais do que um colega de trabalho para mim. Sempre que tinha uma dúvida ou precisava de um conselho, recorri a ele. E ele sempre tinha uma história, um conselho ou uma palavra de conforto para me dar. Os meses se passaram e a plantação continuava a prosperar. As histórias da comadre florzinha começaram a diminuir. Talvez porque mais homens passaram a carregar fumo consigo ou evitar as estradas escuras. No entanto, nunca se sabe quando ela pode voltar a aparecer. E eu, por via das dúvidas, sempre me mantive preparado. Hoje, conto essas histórias para os mais jovens na plantação, da mesma forma que seu Geraldo contou para mim. Digo a eles para respeitar as tradições e ouvir os conselhos dos mais velhos. Porque, no fim das contas, eles podem fazer a diferença entre uma noite tranquila e um encontro aterrorizante. Muito obrigado por ouvir o meu relato. E uma boa noite, Robert, e a todos do canal. Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Robério e tenho quase 60 anos. Eu não sei ler e nem escrever muito bem, mas espero que dê para entender esse relato que irei contar. Peço que corrija, caso esteja muito errado. Eu sou de Carnaúbas, no Rio Grande do Norte, uma pequena cidade do Nordeste. Naquele tempo, uns 40 anos atrás, eu ainda era menino grande, cerca de 20 anos de idade. A cidade que ainda era um pequeno povoado no meio do nada. Nem mesmo igreja tinha. Minha residência era bem humilde, como a maioria dali, feita de pau e barro. Dormia quatro pessoas em um cômodo só, que era a sala junto com a cozinha. Não tinha quarto. Na casa, tinha eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. O irmão também participava desse relato comigo. O seu nome é Roberto, mais conhecido como Bebeto. Éramos os dois figos de Dona Carminha, Robério e Roberto. A gente morava quase perto de uma fazenda, que hoje já não existe mais. Porém, naquela época, a fazenda era grande. Tinha uma enorme plantação de milho. E sim, para quem duvida, o milho pegava no solo do sertão. A fazenda ficava na mesma rua da minha casa. E as outras casas para o Ari era tudo afastado. Afastado mesmo. Nem mesmo o barulho dava para escutar. Não é como hoje em dia, que é tudo grudado. Na fazenda, tinha uma plantação muito grande e muito bonita. Também tinha um casarão enorme. Eu e minha família passávamos por muitas dificuldades. O meu pai trabalhava capinando. Minha mãe trabalhava como empregada. E eu, mais o meu irmão, estávamos começando a trabalhar como pedreiros. Mas, infelizmente, isso ainda não era o suficiente. Às vezes, não tínhamos nada para comer. Chegou a época de São João. Oh, época boa! Fogueiras espagadas por todo o povoado. Tem as melhores comidas. Na feira do povoado, à noite, sempre tinha pessoas vendendo cocada, Biscoito, Manguzá e por aí vai. Mas, como eu havia dito antes, minha família era humilde. Eu e meu irmão ficávamos só olhando as comidas da feira. E, às vezes, o pessoal até se reunia e dava para a gente jantar. Era realmente difícil. Em um certo dia, ainda na época de São João, descobrimos que minha mãe estava prenhada. Foi uma felicidade danada. Mesmo a gente vivendo na miséria, um bebê sempre alegrava as nossas vidas. Ainda naquele dia, já pela boca da noite, as fogueiras ao santo estavam acesas e espagadas por todo o povoado. Até na nossa casa tinha uma. Minha mãe sentiu o cheiro de milho assado e comentou com meu pai. Mas, infelizmente, não tínhamos como comprar. Até que o bebeto olhou para a fazenda e começou a rir, dizendo que era só pegar dali que ninguém sentiria falta. Meu pai, bruto como era, rapidamente o reempreendeu, dizendo que não criou ladrão. Mas, ele vendo a situação da minha mãe, que estava babando por um milho assado na brasa, logo mudou de ideia e mandou nós dois ir pegar, com bastante cuidado para não fazer alarde. Eu e Bebeto andamos tranquilamente pela estradinha de terra, como quem não queria nada, pois, ainda, tinha gente do lado de fora. Assim que chegamos na porteira, pulamos sem abrir e fomos correndo até o migaral. Pegamos poucas espigas e voltamos correndo para casa. Por sorte, acho que ninguém nos viu. Minha mãe nos abraçou e disse que nunca mais roubasse nada de ninguém. Eu olhei para o Bebeto e cochichamos um para o outro, dizendo que voltaremos lá mais tarde para pegar mais. A gente, mesmo falando bem baixinho, deu para o nosso pai escutar. O mesmo disse que a gente não iria e começou com aquela prosa chata de pai. Quando ele deu as costas, eu e Bebeto nos entrelogamos e deu para entender que, mesmo ele dizendo não, a gente faria isso. E lá naquela noite, comemos milho assado na brasa e ficou como nossa janta, já que não tínhamos outra coisa para comer. Como vocês sabem, o povo do interior dorme cedo, então nem deu nove horas da noite, todos foram se deitar. Eu e meu irmão dormíamos no chão em uma esteira de paga grande. Já meu pai e minha mãe dormiam na rede. A esteira não era tão confortável, mas dava para dormir botando um lençol na cabeça. Fora que as buriçocas comiam a gente vivo. Quando todos da casa adormeceram, eu e meu irmão pegamos um lampião e saímos de casa, sem fazer muito barulho. Acho que era por volta de umas onze horas da noite. O Bebeto levou até uma bolsinha para a gente botar os migos dentro. Quando a gente saiu de casa, nem precisou de lampião, pois a lua iluminava o caminho tranquilamente. Apagamos o lampião para não chamar atenção e continuamos andando. A gente via o mato se mexer. Era bastante estranho, mas pensei que fosse o vento, já que ventava bastante. Continuamos a caminhar lentamente e, depois de alguns minutos, chegamos. Ao invés de pular pela porteira, decidimos pular a cerca, que ficava mais perto do migaral. Chegamos lá e pulamos. Bebeto foi na frente, já abrindo a bolsinha para botar dentro. Antes de pular, eu senti uma energia estranha, como se alguém me olhasse. Era muito bizarro e sem explicação coerente. Depois que eu pulei, entrei dentro do migaral. Comecei a pegar migo adoidado e colocar tudo dentro da bolsa. Era muito migo que estávamos pegando. Quando eu dei um passo à frente, escutei um tipo de gruído. Nessa hora, parece que foi até combinado. Eu e Bebeto nos olhamos no mesmo instante. Nos abaixamos, nos escondendo por ali mesmo, pensando em ser algum bicho daquela fazenda que tinha nos visto e veio atrás. Os gruído não era de um cachorro. Era mais de gente mesmo. Mas, na hora do alvoroço, nem passou pela nossa cabeça sair correndo da guia. Ficamos escondidos, rezando para ninguém nos achar. Eu estava de olho fechado quando sinto várias cutucadas de Bebeto. Abri o olho e olhei para ele. Meu irmão discretamente apontou para o fim do migaral. Não sei se por instinto eu segui o dedo dele e vi a pior coisa que já vi em toda a minha vida. Aquilo estava de pé. Parecia um esqueleto. Só que com uma pele branca. Era magro e dava para contar os seus ossos. Os braços daquilo eram enormes. Seus olhos, brilhantes. Suas orelhas, quase que não dava para ver. Ele parecia se alimentar de milho. Era bizarro. Acho que se eu fosse descrever ele todo, daria mais de 30 minutos de relato. Eu fechei meus olhos rapidamente e logo senti minha respiração ficar pesada. Tapei minha boca e nariz. Fora aquele bicho não escutar. Mas foi em vão. Aquilo já tinha me visto. Quando ele me olhou, pareceu arder a minha alma. Bebeto já se levantou e tentou me puxar. Mas o medo era tão grande que eu não conseguia mover um músculo sequer. Só conseguia encarar aquilo. Quando tornei a mim, fui com Bebeto agoniado para o milho levantar. Nesse alvoroço dele, ele deixou a bolsa de milho cair mais a frente. Ficamos parado, olhando a bolsa. Mas nenhum teve coragem de pegar. Quando aquilo se moveu, mostrando que ia correr, não deu outra. Bebeto saiu me puxando, correndo na velocidade da luz. Eu não fui bobo nem nada. Corria com uma espiga de milho na mão e a gente corria feito loucos em direção à porteira. Quando eu olhei para trás, percebi que aquilo estava correndo também. Vindo atrás da gente. Foi aí mesmo que a carreira apertou. Bebeto, lá na frente, caiu no chão e me fez cair também. Aquilo estava se aproximando, botou a mão na minha perna e aquilo era muito gelado. Ali, eu percebi que ele tinha garras longas e eu comecei a chorar de medo. Bebeto também não sabia o que fazer. Pensamos que iríamos bater as botas ali mesmo. Quando, do nada, escutamos um tiro de espingada e uma voz rouca. Olhamos e era o dono do migaral. O tiro fez aquilo correr e se embrenhar no mato. O dono da fazenda nos reconheceu e nos levou até em casa. No caminho, ele foi dizendo que aquele bicho vive indo se alimentar do milho e dos animais dele. O mesmo disse e não sabe o que é. Quando chegamos em casa, tomamos uma branca danada dos nossos pais. O dono da fazenda disse que estava tudo bem, que entendia o que era passar fome. Ele nos deu os vários migos e também uma cesta básica. E ainda, deu as coisas que seu filho já não usava mais. Mesmo com aquela desgraça acontecendo, teve um final feliz. Percebi que aquilo tinha me arranhado. Minha mãe cuidou das feridas, mas só sarou quando levou numa curandeira. Trabalhando, conseguimos superar a fome. Hoje, só é vivo eu, Bebeto e minha irmã. Agradecemos a oportunidade de contar meu relato. Se alguém souber o que era aquilo, ficaria grato de obter respostas. Uma boa noite a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos.